não controla, aberta a um debate republicano. É muito difícil para algumas pessoas. No caso, para quem administra a educação, que é mais assustador quem é da educação. Até o governo do Estado manda sempre seu representante aqui para a Comissão de Educação. Mas, desde o ano passado, quando a gente marcou uma atividade de cobrança das nomeações, ela se recusou a receber a Assembleia Legislativa. Então, tem um histórico aí. Mas vamos lá, vamos fazer uma boa audiência. Vocês sabem que eu tenho que ler umas coisinhas regimentais antes, que é o protocolo. E, na sequência, a gente já inicia as nossas tarefas. A número regimental declara aberta a sétima reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade de continuidade do processo de nomeações dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo edital de abertura número 1 de 2019, homologado em 23 de dezembro de 2020, do município de Betim, tendo em vista a existência de inúmeros cargos vagos na rede municipal de ensino. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 452, 460, 462, 468, 469 e 1.082 de 2023, do Ministério da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 578 de 2023, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 580 e 1.081 de 2023, da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos números 580, 1.001 e 1.434 de 2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da audiência pública, perdão, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Registro também a presença da deputada estadual Macaia Evaristo, vice-presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A presidência convida a tomar assento à mesa Luiz Fernando de Souza Oliveira, professor e coordenador do CINDIUT, subsede Betim e da direção executiva da CNT. Convidamos também para compor à mesa Ana Paula Ribeiro Rosa, presidenta do Conselho Municipal de Educação de Betim. Bem-vinda. Nós também convidamos Jaime Tales Francisco Vieira, que é o secretário municipal de governo da Prefeitura Municipal de Betim. Convidamos também Marilene Silva Santana Pimenta, secretária municipal de educação de Betim. E convidamos também o promotor de justiça, Emerson Henrique do Prado Martins, que é da promotoria de educação de Betim. Recebemos da secretária municipal de educação a seguinte justificativa. Em nome da secretaria municipal de Betim, Marilene Silva Pimenta, informa a vossa senhoria que, infelizmente, não conseguiremos atender o convite para participar da audiência pública a realizar-se no dia 22 de maio, segunda-feira, às 14h30, enviado por e-mail no dia 17 de maio de 2023, em razão de conflitos de agenda. O secretário municipal de governo não justificou a ausência em relação ao convite que recebeu. Nós, na comissão de educação, iniciamos a semana como mais uma semana de intensas agendas da nossa comissão. Começamos hoje tratando de um assunto que a comissão já acompanha desde a legislatura passada, com posicionamento votado e aprovado aqui pela comissão, e, portanto, posicionamento da Assembleia Legislativa pelas nomeações dos cargos vagos da rede municipal de Betim. Na próxima quarta-feira, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia recebe os docentes da UENG, da Unimontes e do quadro administrativo, para uma audiência pública, que é, inclusive, num dia de paralisação, articulada pelos docentes da UENG e da Unimontes também, numa mobilização, numa agenda de luta em defesa da carreira. Nós vamos discutir, então, a importância da valorização da carreira. E, na quinta-feira, nós também teremos audiência em que trataremos da questão dos psicólogos e psicólogos na escola. Então, nós temos aí uma semana, que eu costumo dizer, de lutas em defesa da educação aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Sejam todos bem, todas as pessoas que estão aqui, bem-vindas. Conheço grande parte, porque trabalhei com várias pessoas que estão aqui, fiz militância sindical com muitas que estão aqui, que são da rede municipal de Betim. Então, orgulho muito à comissão receber vocês aqui, ainda mais porque a luta que vocês fazem é uma luta muito estratégica. Aqui, no âmbito do Estado, nós lutamos contra o projeto SOMAR, que é o projeto de entrega, até esse momento, de três escolas aqui da região metropolitana para a OES, que é um nome bonitinho de empresas que agora lucram com dinheiro público enquanto prestam um péssimo serviço à sociedade. E essa é uma luta que vocês vivem há alguns anos, de uma abertura inacreditável que foi feita na rede municipal para a entrada de OES, que hoje é uma forma de burlar a realização de concurso público. Por isso, inclusive, nós convidamos o promotor de justiça para estar conosco. Por isso, nós já havíamos denunciado, no caso, o projeto SOMAR ao Ministério Público, porque é uma grande sacada dos gestores de não fazer concurso público e começar a contratar OES para substituir servidor. É inegável os prejuízos que a escola tem com esse método, com esse mecanismo de privatização, além de ser algo que não atende o comando constitucional, de que o ingresso em serviço público se dá por concurso público. Rede Municipal de Betim, que tinha um histórico muito sólido de nomeações de concurso público, tanto é que tem um instituto de previdência sólido, porque você tinha uma rede com uma política muito sólida de concursos públicos. E que, lamentavelmente, essa dinâmica, essa grande questão de uma educação de qualidade da Rede Municipal de Betim tem sido sistematicamente atacada. Eu lamento muito a ausência da secretaria. Eu sempre tenho dificuldade de compreender como é que uma secretaria daquele tamanho não consegue designar ninguém para representar a secretária municipal de educação. Não é? Porque não é uma secretaria de uma pessoa só. É uma secretaria com várias pessoas, com várias diretorias, e que, portanto, é difícil acreditar que, em meio a tanta gente que faz seu trabalho na secretaria de Estado de Educação, não tinha uma pessoa que pudesse ser designada para acompanhar. Não me espanta, porque esse é o histórico da secretaria municipal de Betim na relação com a Assembleia Legislativa. Convidada, um ano passado, quando nós agendamos uma visita, eu recebi uma visita da Comissão de Educação à secretaria como um encaminhamento da audiência, que já tratou desse mesmo assunto, a Assembleia Legislativa recebeu em resposta que não receberia, que a secretária de Educação não receberia a Assembleia Legislativa. Muito inédito, não é? Uma relação tão autoritária e desrespeitosa com o poder legislativo. Não sei se a Secretaria Municipal de Educação costuma fazer isso com a Câmara Municipal também, de não atender o processo de fiscalização do legislativo. Mas, no caso da Assembleia, foi exatamente essa ideia de que não, não tenho que dar satisfação, portanto, não tenho que receber vocês. Como se as pessoas estivessem cuidando de algo privado, que não devesse satisfação na esfera pública. Deve, sim. Todo gestor público deve satisfação e todo gestor público está sujeito à fiscalização do poder legislativo. Essa é a nossa obrigação. Bom, perde quem se ausenta, porque nessa audiência nós faremos todo o debate necessário. Então, já passo as considerações do Luiz Fernando de Souza Oliveira, e é um debate que fica a nível estadual. Então, a gente está ao vivo nas redes da Assembleia, a gente depois tem aí uma matéria que será feita a partir dessa audiência, e aqueles que fazem a opção de se ausentarem perdem a condição de trazer a sua visão, a sua perspectiva, e contribui para o bom debate e o processo de fiscalização aqui da Assembleia Legislativa. Então, vou passar de imediato as considerações do Luiz Fernando, na sequência da Ana Paula. Luiz Fernando, que está aqui representando o CINJUD, subsede Betim, e também é da direção executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE. Com a palavra, Luiz, bem-vindo. Boa tarde, Beatriz, professora Beatriz. É sempre muito importante, e é um prazer estar aqui e atender a convocação, ao convite. Agradeço muito por dispor a fazer esse tipo de debate. Cumprimentar também a deputada Macaé por estar aqui ajudando a gente nesse debate importante a respeito da educação pública de qualidade e de uma rede muito importante do arco da região metropolitana e que traz impactos significativos em toda a região metropolitana, tanto naquilo que se diz, naquilo que é possível de ter de positivo, como também negativo, daquilo que a gente pode dizer que pode ser seguido e aquilo que a gente pode dizer que não pode ser seguido por ninguém. E o que a gente vai debater aqui hoje é justamente essa situação. Cumprimentar também a professora Ana Paula, presidente do Conselho Municipal de Educação, que está aqui nesse debate. E aos trabalhadores, as trabalhadoras da rede municipal que atenderam ao chamado hoje dessa paralisação. Hoje a rede municipal de Betim está paralisada. E aos aposentados, aqui tem aposentados e aposentadas da educação também, que vieram. O debate que a gente faz aqui hoje tem uma ligação direta com o regime próprio de previdência na rede municipal de Betim. Então, é muito importante que a gente faça esse debate. Mas aqui nós temos no plenário agentes, serviços escolares, professores, pedagogos, técnicos, secretários de biblioteca, professoras de educação infantil, auxiliares do centro infantil, todo o quadro pedagógico do magistério, quadro técnico, administrativo de suporte à escola ao centro infantil municipal. Então, nós temos uma apresentação que a gente gostaria de expor ali, mas a gente precisa dizer de alguns dados que não estão nessa apresentação. A rede municipal de Betim tem hoje cerca de 107, 105 unidades escolares, compreendendo as escolas municipais e os centros infantis municipais. E, no meio da pandemia, no final do meio da pandemia para o final dela, o município de Betim entendeu por bem fazer adesão ao programa, ao projeto Mãos Dadas do governo estadual. E, ao fazer isso, o município de Betim assumiu as matrículas do Ensino Fundamental I de 35 escolas estaduais, o que traz um impacto enorme no quadro de vagas à rede municipal. Então, o quadro de vagas que nós vamos ver daqui a pouco na apresentação, não é nem de perto o quadro de vagas real do município, por quê? O que a gente usa para estabelecer o quadro de vagas à rede municipal de Betim ou de qualquer rede de ensino? A gente usa o que a lei municipal estabelece como quadro dos servidores, aquele quadro setorial. Então, em Betim, nós temos a lei 2886, que é o PCCV, que estabelece os cargos de carreira e o quantitativo de vagas. E a gente pega a folha de pagamento da prefeitura. Então, a gente tem feito esse trabalho desde janeiro de 2022, salvo engano, até o presente momento, e a gente vai comparando a folha de pagamento e quanto que ela vem reduzindo ao longo do tempo. Nessa folha de pagamento, ela deveria conter, no mínimo, o quantitativo do plano de carreira. Então, se a gente pegar o setor de agentes de serviço escolar, que é um setor que sofre muito com essa precarização, nós deveríamos ter, no mínimo, 1.030 servidores, agentes de serviço escolar efetivos na folha. E não temos isso. E isso, considerando a rede municipal apenas com esse número de escolas municipais e centros infantis municipais. Então, não considera as escolas municipalizadas. Porque, para considerar, precisava que houvesse uma iniciativa da administração municipal de mandar um projeto de lei para a Câmara, ampliando o número de vagas. vocês vão se lembrar, vocês que são da rede e quem não é da rede, a gente precisa dizer que, quando o município de Betim precisou de mais atendentes de apoio pedagógico, na época, que eles ainda eram contratados diretamente pela Folha e não tinha como chamar porque não tinha quantitativo de vagas, eles mandaram para a GLEI e aumentou o quadro de vagas. Então, tendo feito essa primeira exposição, vamos, então, à apresentação. Então, esse dado, a gente trouxe também na audiência pública que nós fizemos no ano passado, que a Beata chamou, se não me engano, 26 de abril de 2022, esse dado já estava lá, a gente decidiu trazê-lo novamente porque esse dado é o demonstrativo de informações previdenciárias e repasses que o município de Betim, no caso, o regime próprio de previdência, tem que prestar contas ao, hoje, o Ministério da Previdência. E, ali, ele tem que dizer o número de servidores que são vinculados ao regime de previdência, o número de servidores que a Prefeitura tem vinculados ao regime de previdência, doente, então, no caso, o município, todo o município, as autarquias e a Câmara Municipal de Vereadores e o próprio Instituto com os servidores efetivos. A gente disponibiliza essa apresentação depois para ir no grupo, não precisa tirar, não, e, inclusive, vai ficar, parece que fica disponibilizado no ambiente da Assembleia Legislativa, então, é público. Então, essa planilha aí, esse demonstrativo, ele foi transmitido em 15 de setembro de 2014, que foi a referência que a gente usou. Lá naquele cantinho, lá do lado direito, vocês vão ver, 15 de setembro de 2014 a meio-dia e 56, que foi quando foi feita a transmissão. Por que a gente pegou o ano de 2014? Porque foi o ano quando o município de Betim começou a adotar as políticas de os programas de incentivo à aposentadoria, que a gente vê hoje na gestão atual, todo ano tem um projeto de lei, a prova na Câmara, e eles incentivam a gente a se aposentar, os servidores públicos a se aposentarem. Mas isso começou lá em 2014. Começou em 2014 e vem se repetindo todo ano e não vem na mesma medida fazendo a entrada de servidor efetivo. Então, a gente viu 15 de setembro de 2014 a data de transmissão desse relatório, e aqui, nesse meio, nós vamos ver um quadro vermelho e nós vamos ver lá o número de servidores em novembro e dezembro. Então, em dezembro de 2014, o regime próprio de previdência, ao transmitir o relatório, diz que o município tinha 11.244 servidores na administração municipal. Embaixo dos servidores, que é aquela primeira linha, está novembro e dezembro, nós vamos ter o número de servidores aposentados, na época, em dezembro, 1.463. Vamos pegar sempre a coluna de dezembro, novembro já estava desatualizado em relação ao que a gente tem em dezembro. E pensionistas, 464. Então, esse era o número de servidores do município. Pode passar, por favor. Nós vamos ter agora o relatório de 17 de março de 2017, transmitido às 17 horas. E nós vamos ver que o número de servidores já caiu de 11.000 e alguma coisa para 10.713. O número de aposentados subiu para 2.106. O número de pensionistas também. E agora nós vamos ter, na próxima projeção, um dado de 2022. Pode passar, por favor. Isso, 9 de março de 2022, transmitido às 15 horas. Se a gente pegar a tabelinha, aquele quadrado vermelho, nós vamos ver que esse número, em março de 2022, caiu de 11.000 lá em 2014 para 7.717, servidores vinculados diretamente à prefeitura. O número de aposentados quase triplica, ou mais que o dobro. pensionistas, que é uma situação que a gente não tem muito controle. Então, essa relação, esses números, tem muito a ver com esses programas de incentivo à aposentadoria que a prefeitura vem fazendo. E que a gente até entende que é uma política importante e positiva, porque, de alguma forma, é dada, diretamente, é dada a precarização, o empobrecimento dos servidores, aqueles servidores que já têm tempo e carreira e acabam aderindo, tempo, carreira, idade para se aposentar, acabam aderindo ao PIA e recebem alguns benefícios. Depender do PIA, até seis salários mínimos, a conversão de todas as férias-prêmio não gozadas em espécie, então, é um incentivo, por isso é um incentivo, vai embora e, por se aposentar, você vai receber esse benefício. É um programa em que o próprio servidor faz a sua adesão. Mas, ao fazer a adesão, esse número de servidores aposentados vai aumentando e o número de servidores efetivos vai diminuindo e aí nós vamos ter um impacto direto na Previdência, por quê? A única fonte de custeio da Previdência Municipal é a contribuição que a gente tem no contra-cheque, que é a nossa, é os 14% que descontam no vencimento de cada um, e a contribuição patronal. Hoje, a Previdência em Betim, ela dispõe de mais recursos, ou sai mais recursos do IPREM, do que foi acumulado ao longo do tempo, do que o que recebe. Amassou alguma coisa? Então, hoje, os dados são ditos no próprio Conselho de Previdência, quando a gente reúne lá e discute, sai mais recursos para pagar servidores aposentados do que aquilo que entra, o que indica que, em algum momento, isso vai ficar muito ruim, porque, à medida que a Prefeitura só produz, só incentiva a aposentadoria e não traz ninguém para ocupar os cargos vagos, o recurso da Previdência, em algum momento, não é uma coisa infinita, então, é infinito, vai acabar, ou a gente vai ver reformas muito nefastas, muito difíceis, muito pesadas para os servidores da ativa e para os servidores aposentados. Hoje, os servidores que estão aposentados só vão contribuir para a Previdência dentro da lógica que ainda permanece em mentir, que é do teto do INSS. Então, aqueles servidores que ultrapassam o teto previsto para o INSS, eles contribuem sobre a diferença. tem uma reforma da Previdência que está na Câmara Municipal em que PAH abaixa esse teto para dois salários mínimos. Então, significa que a Denise, que eu acho que hoje não contribui, porque ela aposentou com um salário de carreira, não é um salário tão alto, não contribui hoje, mas, se a reforma for aprovada, ela já vai começar a contribuir novamente com 14%. E todos os servidores que estão se aposentando, porque o programa de incentivo à aposentadoria as pessoas pensam assim também, eu vou me aposentar, vou deixar de contribuir 14%, vou ter o benefício, o incentivo a me aposentar e vou ficar de boa. Vai voltar a contribuir. E vai voltar a contribuir justamente porque essa relação servidor efetivo presente na rede está cada vez, para os servidores aposentados, está cada vez menor e isso é muito ruim para o regime próprio de Previdência no município. Então, por isso é que a gente discute que quando dá a reforma da Previdência, em algum momento ela vai ser retomada, que nós precisamos colocar nesta reforma, se ela for aprovada, porque a gente não a defende, porque ela é muito ruim para os servidores, tem que colocar mecanismo que a própria Prefeitura arque com os prejuízos relativos a essas políticas que são feitas em Betim. Então, pelos estudos do Diese, o município de Betim tem hoje em caixa cerca de 2 bilhões de reais. isso é o que a Prefeitura tem apoupado ao longo do tempo, feito um caixa, como se fosse uma poupança. Então, além do que o município de Betim vai arrecadar no ano de 2023, ela tem em caixa lá guardado 2 bilhões de reais. E isso poderia estar sendo usado para sanar o déficit previdenciário, atuarial, financeiro do Instituto de Previdência, para que evite uma reforma da Previdência tão pesada para os aposentados. Pode passar, por favor? Então, nós vamos ao quadro de vagas na rede municipal de Betim. Nós temos os cargos da educação. Então, é o agente de serviço escolar, que é o servidor responsável pela limpeza e merenda da escola. Se a gente observar a lei, que é a Lei 2886, os cargos de carreira são 1.030. Na audiência feita no ano passado, nós, no momento que a gente fez o debate aqui, em 26 de abril de 2022, nós tínhamos na rede efetivos em exercício 462. Hoje, um ano depois, nós temos 398 efetivos na rede. A maioria adoecidos justamente porque é uma precarização muito grande, porque todos que saem alguém sobrecarregam o serviço sobre quem ficou. Até que chegue alguém mesmo contratado pela organização social, efetivo não chega porque não tem concurso para a gente, isso sobrecarrega as pessoas que permanecem na escola e essas pessoas vão adoecendo. Nós temos 632 cargos vagos na rede, isso considerando apenas as 105 escolas. Nós não estamos considerando as 35 escolas ou turnos de escola municipalizados. Se a gente considerar isso, a gente precisa... 35 escolas é quase metade da rede, então a gente precisaria aumentar aquele número de 632 para quase mil, não sei. Auxiliar centro infantil, que é o profissional responsável pela secretaria das escolas dos centros infantis municipais, nós temos na lei 60 cargos de carreira. No ano passado, no dia da audiência, nós tínhamos 36 efetivos, hoje nós temos 33, então 27 cargos vagos. Atendente a apoio pedagógico, que são servidores que cuidam dos estudantes que têm alguma deficiência, que dependem de algum apoio, nós temos mil cargos de carreira e mil cargos vagos, porque não tem concurso. A Prefeitura nunca fez concurso para atendente a apoio pedagógico. Mas eu acredito que, hoje, contratado pela organização social, é um número muito superior a mil. Muito superior a mil. E esse número nós não temos condições de sabê-lo, porque é a organização social quem faz a contratação desse pessoal. Então, faz conforme a demanda, conforme o que acha que é necessário. Não sei, a gente não tem controle. Um dos problemas de ter a organização social na rede municipal, em qualquer rede municipal de ensino, ou qualquer setor público, é justamente a dificuldade de fazer o controle dos serviços prestados, do recurso que custeia essa organização social, da possibilidade de quebra, desrespeito ou não, da regra do nepotismo, por exemplo, do cabide de emprego, de situações que, estando dentro do setor público, diretamente contratado pela Prefeitura, efetivo ou contratado mesmo, em contrato precário, como é no Estado, tem as designações, e como era em Betim, até 2017, 2018, 2019, a gente sabia quem estava na folha de pagamento da Prefeitura. Professor da Educação Infantil. São 960 cargos de carreira. O ano passado, no dia da audiência, nós tínhamos 402 efetivos. Hoje, nós temos 398 efetivos e temos 562 vagas de professor da Educação Infantil. O que significa, as professoras da Educação Infantil que estão aqui vão poder dizer que lá na escola, tem Centro Infantil que praticamente nós teremos dois servidores efetivos e todos o restante é profissional contratado pela Organização Social. Técnico de biblioteca, nós temos como cargo de carreira 213, o ano passado, 131, e hoje, no dia dessa, dia de audiência, 118, considerando a folha de abril, folha de pagamento de abril. 95 cargos vagos. Técnico de secretaria, são 340 cargos de carreira, e hoje nós temos 192 efetivos apenas, 148 cargos vagos, professor das séries, anos iniciais do ensino fundamental. São 1.760 cargos de carreira, e hoje nós temos 874 cargos vagos. Professor P2, PM2, que é o professor responsável pelos anos finais do ensino fundamental, hoje nós temos 929 servidores efetivos, 456 cargos vagos, considerando, mais uma vez, apenas as 105 escolas municipais. Pedagogo, nós temos como cargos previstos na lei, 346, e hoje 206 vagas. E bibliotecônomo, nós temos 9 cargos de carreira, 4 cargos vagos. Pode passar, por favor. Nós temos legislações municipais que garantem na possibilidade de rompimento do contrato de gestão, o contrato de gestão é o que está afirmado hoje entre a prefeitura e a organização social, que é a IDDS, nós temos, alguém pode nos perguntar, se a prefeitura extinguir, por fim, ao contrato de gestão, a rede vai ficar sem atender, sem dar atendimento. Não é verdade. Já tem lei municipal que prevê, no caso de interesse público, a contratação de pessoal por tempo determinado. Então, a prefeitura poderia muito bem estabelecer como o Estado faz, tem feito, que são as designações ou os processos eletivos simplificados diretamente pela folha da prefeitura. Então, é a lei 6241, de 29 de setembro de 2017. Então, já tem previsão legal, não precisaria de mandar nada para a Câmara Municipal, bastava apenas romper o contrato de gestão e começar a fazer a contratação diretamente pela folha de pagamento da prefeitura, o que também ajudaria a prefeitura a cumprir o percentual de índice do Fundeb, que hoje, em razão do enorme número de cargos vagos, uma folha de efetivos muito pequena, a prefeitura não consegue cumprir os 70% de folha de gasto com o Fundeb com folha da educação. E do Fundeb, nós sabemos que 70% tem que ser gasto com folha de pagamento. É por isso que, no ano passado, nós tivemos que ter um rateio muito pequeno, o rateio, o rateio, o ano passado, se ele fosse aplicado da forma como ele deveria ter sido feito, deputados dariam um abono de cerca de 44 mil reais por profissional de ensino. Do agente, professor, todo mundo, receberia 44 mil reais, pelas contas que o Diese fez. A prefeitura decidiu dar um abono de cerca de 1.500 reais e pagou dívida com o restante do recurso do Fundeb, pagou dívidas com o Instituto de Previdência. Dívidas pretéritas. Pode passar, por favor. Pode passar também? Isso eu já disse, é uma questão da lei. Ali está a grande questão que a gente discute, inclusive, e discutiu com o Ministério Público lá em Betim, que é a questão da previsão constitucional da entrada de servidores para educação, através de concurso público. E o que a gente diz, na manifestação que a gente fez junto ao Ministério Público, que o que a prefeitura está fazendo em Betim, com a organização social, é a entrega completa da rede de ensino para a organização social, o que permite que, se ela quiser, entregar todas as escolas hoje, com servidores que restam dentro da escola, para a organização social gerenciar. Tiraria o diretor, lógico, o diretor efetivo da rede, mas entregaria. E isso poria fim a toda a política de educação pública em Betim. Nós teríamos, talvez, apenas aquelas pessoas responsáveis por assinar cheques e fazer o repasse para a organização social. E isso, no nosso entendimento, contraria a Constituição Federal. Pode passar? Ali nós temos uma projeção do Fundeb de 2017 a 2022. A gente vê que o Fundeb cresce todos os anos. Nós saímos de 2017 de 181 milhões, pouco mais do que isso, para 2022, 370 milhões, 228 mil. Então, nós estamos dizendo que a prefeitura não deu conta de 70% desse valor de 370 milhões pagar a folha de pagamento por causa do número de cargos vagos. É um valor que cresceu mais de 100%. Pode passar? Eu acho que encerrou, para ser bem sucinto na minha fala e para que ninguém canse de ouvir, o debate que a gente traz aqui é de que as nomeações em Betim são muito importantes para a permanência da política pública de ensino, a valorização dos servidores, o respeito aos estudantes, o direito a uma aposentadoria digna, para que a gente não tenha que ter reformas à previdência cada vez mais prejudiciais a todos nós. E a gente disse que a organização social em Betim, ou em qualquer lugar que ela se coloca, que é muito pior do que a terceirização, ela é perversa conosco, com a gente, que é servidor efetivo, com os estudantes, mas ela é mais perversa ainda com quem é contratado diretamente pela organização social, porque a gente tem recebido relatos. Primeiro, porque o Sindhute não consegue chamá-los, por exemplo, a uma paralisação, organizar esse coletivo, porque eles não são servidores, não estão dentro do conjunto de trabalhadores que é representado pelo Sindhute. E o que a gente tem de relato é que, além do assédio, que eles sofrem constantemente, ameaças de demissões, atrasos aos salários, pagamentos incompletos salários, sequer contra-cheque é emitido. A gente tem relato de algumas pessoas que dizem que estão, desde janeiro, sem a emissão do contra-cheque, então a pessoa não sabe o que recebe. E a referência não deixa de ser essa referência do salário dos servidores efetivos. Então, a gente tem na rede municipal de Betim o professor que a gente conquistou a isonomia. Não é o salário que é praticado por quem trabalha na IDDS, salvo engano. Se alguém estiver aqui no plenário e eu estiver falando uma informação falsa, pode me corrigir, por favor. Então, o que nós defendemos é o concurso público, é a nomeação dos servidores efetivos. Nós temos amanhã uma mesa de negociação, às 2h30. nós já apresentamos esse quadro de vagas atualizado para a gestão municipal e todo mês a gente manda. A gente espera que amanhã, na mesa, a gestão municipal apresente um cronograma de nomeações dos aprovados do concurso público e concurso público para aquelas áreas que nós não temos concurso. A gente, atendente e professor da educação infantil, que todos os que foram aprovados, 24 aprovados foram nomeados. Tem uma informação também que é importante tratar aqui, é que, na última mesa de negociação, a prefeitura disse que faz a nomeação das pessoas, mas que dos nomeados, do número que eles nomeiam, dois tomam posse em Betim. A gente diz que esse número de impostados em Betim é pequeno porque o salário de Betim ainda é muito baixo. Nós temos um dos piores salários iniciais da região metropolitana. Betim ainda não paga por isonomia, o salário inicial de professor com formação superior é menor do que o inicial da rede estadual. Então, o que vai, o que salva para aqueles servidores que têm mais tempo de rede é justamente a carreira. Mas o inicial, o salário inicial de Betim é muito baixo. Inclusive para o setor de agente que tem o salário inicial, que é o salário mínimo do ano passado, então 1.212. E o proporcional do piso também ainda não é pago, nem o proporcional do piso é pago para os trabalhadores em Betim. Muito menos o integral para o professor da educação infantil. O salário da educação infantil, o vencimento base, hoje pago na rede é os 3.844, e eles têm um abono piso de R$ 1,15, se eu tive salvo engano. Porque nem o piso do ano passado a prefeitura ainda pagou. A gente espera que amanhã isso seja resolvido. Nós estamos em processo de negociação, a gente espera que amanhã a prefeitura dê conta de apresentar a proposta para o pagamento do piso, integral para a educação infantil, para as categorias que lá recebem, no mínimo, a proporcionalidade. No caso dos cargos vagos, que haja um cronograma de nomeações que preencha todos esses cargos vagos na prefeitura de Betim. É isso. Para não delungar muito mais, muito obrigada. Luiz, obrigada. Mas eu não sei se você, ou depois, quando a gente abrir para as pessoas que estão presentes, mas sabe o que eu acho que é importante, bem didaticamente, para quem está nos acompanhando? Porque as pessoas não têm dimensão do que acontece com o OS, quando é um OS que assume a escola. Eles tentam primeiro nos desqualificar, enquanto profissionais, dizendo que a gestão por OS traz mais qualidades. mas o cotidiano de uma escola que tem OS é precária para quem trabalha pela OS, é precária para a escola, por essa situação de você ter um servidor efetivo e você ter um trabalhador da OS no mesmo ambiente. Eu não sei se você, ou se você prefere deixar para as outras, porque outras pessoas possam falar, mas nos dizer um pouquinho do que é esse cotidiano. Porque, quando eu explico o que é o SOMAR, as pessoas assustam. As pessoas assustam. O SOMAR não tem nenhum servidor efetivo. Eu pedi até para trazer algumas denúncias que eu recebi. Porque eu comecei o ano de 2022, a empresa não pagou os direitos mínimos dos trabalhadores que ela mesma contrata, e contrata com outro vínculo, contrata com outros salários, não tem vinculação à carreira, não tem vinculação aos reajustes, ao piso salarial, o que vai enfraquecendo a política de piso. É um mecanismo de enfraquecimento da discussão do piso salarial. E o que eu queria, então? Que vocês falassem um pouco do que é esse cotidiano de uma escola administrada por OS. Porque lá, se não me engano, foi uma OS que teve denúncia ao Ministério Público, porque o mecanismo de contratação era ordem de chegada de inscrição. Foi lá que foi assim? Inicialmente foi. Mostrando a subjetividade e a contratação por critérios não transparentes. Eles tentaram contratar, sim, não conseguiram. Mas, se não tivessem sido impedidos, a contratação se daria sem nenhuma transparência. Porque você não tem mecanismos de transparência. E, como você não tem esses mecanismos, você faz com que a contratação seja extremamente frágil. O que faz com que as pessoas tenham um vínculo. Além de ser precário, porque é uma contratação temporária, o vínculo é sempre frágil. Porque você sempre pode ser demitido no mês seguinte, caso você não cumpra as metas determinadas pela OS. Então, se você ou outra pessoa puder, antes falar do cotidiano. Porque eu sei que o professor que é contratado pela OS se ele é itinerante, não é? Ele não tem um trabalho numa escola. Ele tem um processo que... Eu não sei como é o nome disso, não é? Mas ele não é um professor da escola, ele não contribui para um processo, projeto político-pedagógico, ele não consegue sequer ter um diagnóstico e, portanto, ter uma intervenção a partir da realidade daquela turma, porque ele não fica na escola. Essa é uma das características. E as pessoas não sabem que é assim, gente. As pessoas não sabem o que é o cotidiano de uma escola em que a OS entra. Acho que esse é um ponto. O segundo, eu não sei se vocês já tiveram acesso às contas do Fundeb, qual é a fonte de custeio do contrato em Betim. Porque eu me lembro que do Estado, em 2021, foi utilizado o dinheiro do Fundeb, o que dificulta muito a fiscalização. Como é que o Tribunal de Contas vai fiscalizar recursos vinculados à educação se a organização social não tem vínculo mínimo de transparência da utilização dos seus gastos? Esse é um outro aspecto que nós identificamos muito. Em todo lugar que tem OS, tem problema. Tem problema com dinheiro público, porque não tem mecanismos de fiscalização, de controle social. Então, esse é um outro aspecto. Estou fazendo essas perguntas porque a luta que vocês fazem em Betim precisa se vir de alerta para o Estado inteiro. Porque, a qualquer momento, sempre tem alguém com a mirabolante ideia de levar uma OS para o seu município e fazer um grande esquema às custas da qualidade da educação que vai deixando de existir. Então, eu queria pontuar essas questões. Quem puder trazê-la no seu tempo de fala. Mas acho que são pontos importantes. O que é o cotidiano de uma escola com OS? Será que a mãe, o pai, a avó, a tia, quem é do núcleo familiar, sabe o que acontece em uma escola com OS? Eu tenho uma ligeira avaliação de que não, de que essa situação... As pessoas não sabem, a comunidade não sabe. Então, acho que era uma oportunidade importante de a gente trazer isso ao debate. Você quer responder? Eu acho que pode deixar para o debate. O Luiz está dizendo para deixar aqui para o debate. Mas é muito importante que esse cotidiano da escola de OS seja explicado. Porque, se não, fica parecendo que é um debate só corporativo. Nós temos o direito de sermos corporativos. Mas não é um debate só corporativo. É um debate muito maior, estrutural, em relação à educação. Então, vou passar para a Ana Paula. Enquanto a Ana fala, a gente vai passar as inscrições para quem já quiser fazer uso da palavra, que eu posso chamar logo após a inscrição da Ana. Boa tarde a todos e todas. Vou tentar falar mais longe, porque a minha voz é bem alta. Agradecer à deputada Beata Serqueira pelo convite ao Conselho Municipal de Educação para estar participando desse espaço de extrema relevância em detrimento da situação dos trabalhadores em educação e da comunidade escolar. O Conselho Municipal de Educação participa desse espaço no sentido de... A parte técnica, valores, números, o sindicato da categoria já trouxe e terão outros debates. E aí a gente vem falar no sentido de como o Conselho Municipal de Educação tem atuado e tem participado de todo esse processo ao longo de anos. A luta por concurso público, a luta por valorização de servidores e de qualidade de ensino no município de Betim, aí eu posso dizer do período em que eu estou, que eu faço parte, já alcança décadas. Aqui nós não estamos falando de governo, nós estamos falando de realidade. O Conselho Municipal de Educação já promoveu diversas plenárias pedidas pela comunidade escolar, pelos trabalhadores em educação, para tratar do tema. Nós entendemos que a melhor maneira de se valorizar um profissional, de se ter um trabalho específico, pedagógico, de qualidade dentro das escolas, é quando você promove, naquela cidade, concurso público. É a melhor maneira, é uma forma de classificar, é de dizer, nós estamos fazendo um concurso, essas pessoas vão entrar por algum critério. E já foi dito aqui as outras questões que perpassam a vida desse servidor dentro da escola e da comunidade escolar. Então, nós trazemos aqui demandas que chegam ao Conselho Municipal de Educação, tanto dos trabalhadores em educação, quanto da comunidade escolar num todo, quando falamos desta maneira, queríamos dizer os pais de alunos, entidades de município, no sentido de entender como está funcionando a organização dentro das escolas. Chega a informação de que, por exemplo, a rotatividade de trabalhadores nos últimos tempos dentro das escolas tenha atrapalhado na organização pedagógica simples, pura e simples dentro das escolas. Eu vou dar um exemplo simples. Nós temos no concurso público diversos profissionais que fizeram concurso para pedagogo na rede. E nós, hoje, temos diversos cargos vagos para pedagogo. Mas a prefeitura não chama este cargo, por exemplo, quase não tem convocação para o cargo de pedagogo. E, com isso, existe uma rotatividade muito grande dentro das escolas deste cargo. Um mês, um pedagogo, outro mês, outro pedagogo, e por aí vai. Estou dando um exemplo, porque, se a gente for falar de professores, é a mesma coisa. Na educação infantil, o que tem chegado para a gente é o seguinte. Para além de professores, sempre entrando e saindo professores nos centros infantis, os atendentes. E, olha, vou trazer uma situação que eu acho que... Estou vendo várias pessoas da educação infantil aqui que poderiam, depois, em depoimento, dizer do que estou falando, porque chega ao Conselho Municipal desta maneira. A criança com necessidade especial demanda um tempo para poder ter uma certa afetividade, para conseguir se adaptar ao atendente que acompanha. E aí o que tem acontecido? Quando a criança começa a se adaptar a uma troca de atendente. E a gente está acompanhando isso, e não estou trazendo nenhuma novidade para a rede, porque é uma demanda que tem acontecido. Então, essa lógica de contrato, essa lógica de OS na rede, ela vem sendo debatida muito antes, pelo Conselho Municipal de Educação, muito antes de se falar na possibilidade de OS. Vocês vão se recordar que nós tínhamos o PSS, nós já tivemos designação na rede, e o Conselho Municipal de Educação sempre se posicionou em defesa do concurso público, mesmo quando as outras opções eram menos precárias. Então, eu acredito que as organizações, as escolas, a comunidade escolar, eles têm se colocado decepcionados com a forma como tem sido conduzido essa política no município com razão. E o Conselho tem feito seu papel. Por ofício, quase que mensalmente, nós encaminhamos para a Secretaria Municipal de Educação alguma demanda referente às questões relacionadas à atuação das OS dentro das escolas. São N fatores que não dá para enumerar aqui as questões que vocês passam dentro das escolas. Então, nós mandamos o ofício só para vocês entenderem. Chega o questionamento do Conselho Municipal de Educação, a gente relata esse questionamento e espera a resposta. O que eu posso dizer é que, na maioria das vezes, o Conselho Municipal de Educação não tem retorno em relação às demandas. E, quando tem retorno, é no sentido de que a OS é que responde pelos funcionários contratados. Então, vocês percebem que a gente fica no limbo. Não tem muito assim... Como é que o Conselho Municipal de Educação vai mandar um ofício para a OS para saber... O nosso vínculo é com a Secretaria Municipal de Educação. A gente pede esclarecimentos para a Secretaria Municipal de Educação. O Luiz Fernando tratou da questão dos projetos mão-dadas. E aí a gente pode dizer, desse ponto específico, porque nós, o Conselho Municipal de Educação, fizemos uma luta, tentamos, de todas as maneiras, impedir, e a gente pode dizer, porque foi uma definição em plenária, o Conselho Municipal de Educação se posicionou contrário ao projeto. Nós realizamos audiência pública, nós chamamos a Câmara Municipal de Educação para o debate, conversamos com o prefeito, fizemos tudo o que poderia ser feito para demonstrar que esse projeto, para a cidade de Betim, não seria positivo. Então, nós apresentamos tudo o que a gente tinha detalhado, dos impactos negativos, mas, infelizmente, o projeto foi implantado na cidade. E, com isso, nós sabemos que, sim, o concurso público, para finalizar, Beatriz e demais. Hoje, o Luiz Fernando colocou que a prefeitura tem feito convocações, mas que o retorno, muitas pessoas são convocadas e não tomam posse. Então, pouquíssimas pessoas estão tomando posse. Então, o nosso apelo, se a secretária estivesse aqui para poder ouvir, em nome do Conselho Municipal de Educação, o nosso apelo é que chamem todos, chamem todos, então, que estão aguardando. todos, todos os cargos, para que, após esse chamamento, a gente tenha a real situação para os próximos cargos. Porque o que a gente tem visto são chamamentos isolados, com números de cargos, que não são suficientes, N questões têm feito que as pessoas não aceitem. Mas a gente não está vendo todos os cargos. A gente não vê, por exemplo, o administrativo, a gente não vê os pedagogos. Então, outra coisa que é importante ressaltar aqui, quando a gente fala em comunidade escolar, a gente tem que pensar em todo mundo. Nós sabemos que o cargo de agente de serviço escolar existe, e nos últimos anos, independente do governo, não há concurso para o agente de serviço escolar. Então, é uma demanda que a gente entende que a qualidade da educação perpassa por todos os trabalhadores que estão dentro da escola. Então, a gente precisa chamar também os cargos que, até então, não têm política para que esses cargos sejam chamados nos concursos. Por enquanto, Beatriz, eu acredito que é isso, porque a gente está aqui mais no papel de levantar, de demonstrar a importância da participação do Conselho Municipal nesse processo, dizer que as portas do Conselho Municipal de Educação continuam abertas para as demandas da categoria, da comunidade, e também nós estamos abertos ao diálogo com a Secretaria Municipal de Educação e com o sindicato que representa a categoria. Ana Paula, muito obrigada. Eu quero, mais uma vez, lembrar que a Secretária Municipal de Educação foi convidada para estar conosco nessa audiência. Poderia ter vindo ela, ou ela poderia ter designado alguém da sua equipe para estar conosco, mas ela optou por não comparecer e mandou uma justificativa. Também foi convidado o Secretário Municipal de Governo, que também não compareceu, e, nesse caso, nós ainda não recebemos nenhuma justificativa. Eu somei aqui, gente, nós estamos falando de mais de 4 mil cargos vagos em Betim. Gravíssimo, não é? É um atentado à Constituição Federal, é um atentado à Constituição Estadual. Você ter... E eu somei naquela tabela que vocês trouxeram, são 3.099 cargos ocupados hoje por servidores efetivos. Então, nós estamos falando de uma rede de mais de 50% de cargos sem preenchimento por concurso público. O que vai contra o Plano Nacional de Educação, o que vai contra o Plano Estadual de Educação, todos eles estabeleceram metas, de forma que as redes municipais... E o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação, de modo que as redes municipais e a rede estadual, e as redes estaduais, no caso do Plano Nacional, elas alcançassem um mínimo aceitável de concursos ocupados por servidores efetivos. Hoje, a rede municipal de Betim está proporcionalmente numa situação pior do que a rede estadual. E olha que competir com a rede estadual na precariedade não é uma coisa fácil, porque a precariedade é uma luta estrutural que a gente tem. Nós que conquistamos 15 mil nomeações por ano, de 2015 a 2018, hoje a gente luta para a retomada de nomeações. Nós conquistamos agora, nos somamos, a luta do Sindhúti, foi anunciada em audiência pública 5 mil nomeações, no caso do Estado, para esse ano. Foi isso mesmo? 5 mil? Não foram? 5 mil nomeações. É uma luta por 5 mil nomeações. mas, ainda assim, a gente tem conseguido, muito, muito, não no tempo que nós gostaríamos, mas, assim, conquistamos a realização de um novo concurso, que agora, de acordo com o cronograma que o Estado apresentou aqui na Comissão de Educação, em dezembro, o concurso estará homologado, se for seguido todo o cronograma. E, Betim, não só não nomeia o que tem concurso em vigor, mas também tem cargos sem concurso em vigor, o que abre ainda mais a porta para a precarização. Então, sim, é gravíssima a situação da rede, porque, quando você faz isso, você enfraquece o Instituto de Previdência. Semana passada, eu, a Macaé e o Betão fomos autores de um requerimento na Comissão de Trabalho, onde os ex-servidores da ex-Minas Caixa, aposentados, amanheceram o mês de abril sem salário. Assim, sem sequer um aviso. E, depois disso, souberam que o dinheiro da Previdência complementar deles havia acabado. E o Estado sabia disso desde o ano passado, que ele sabia que o dinheiro ia acabar, e não fez nada. Nem avisou as pessoas que elas acordariam em abril sem o salário, o provento da Previdência complementar. Então, a questão da Previdência é importantíssima e é estratégica quando o sindicato traz, porque esse é o futuro de uma rede sem concurso público. É chegar o momento que a Previdência não terá condições, o Instituto, condições de arcar com os proventos, porque o equilíbrio do Instituto de Previdência se faz com uma rede robusta de concursados. e esse número é gravíssimo. E não melhora, porque essa é a segunda audiência que a Comissão de Educação faz sobre esse mesmo tempo. Fizemos um ano, um pouco mais de um ano. O quadro não é um quadro que melhorou. E não é justificativa você ouvir que chamamos para nomear e as pessoas não tomam posse. Continuamos chamando, porque isso é cíclico. A gente que faz concurso público, a gente que... É cíclico. As redes estão fazendo concurso, você vai sendo nomeada, às vezes a pessoa não encontrou melhores condições naquele momento, então não vai assumir. Mas o fato de você não ter pessoas que assumam não te dá o direito de não nomear. Se você tem concurso, você tem condições de fazer a nomeação. Vou passar para as considerações da deputada Macaia Varício e, na sequência, nós vamos ouvir as inscrições. Está bem? Gente, boa tarde. Quero saudar aqui a presença de todos, saudar aqui a representante do sindicato que estava aqui na mesa, a representação do Conselho Municipal de Educação. eu tive acesso ao relatório da última audiência que foi realizada aqui também na Assembleia, por solicitação da deputada Beatriz Serqueira, no ano passado, e as pessoas que aqui estiveram já relataram. Eu confesso que eu achava que as notícias hoje podiam ser menos desalentadoras do que o que eu li no relatório da audiência do ano passado. Mas, infelizmente, não. Eu estou vendo os números aqui, os números, efetivamente, eles pioraram. Eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção no que está acontecendo no município de Betim, porque ele serve de alerta para uma tendência que a gente vê por setores bem conservadores que querem destruir a escola pública. Eu acho que esse desenho está bem elaborado pelo governo do Estado, pelo governador Zema, e não é à toa que a perspectiva de municipalização, eu fico pensando, rapidamente encontrou um arcabouço no município de Betim. O município de Betim já foi um exemplo. Eu sou professora também da rede pública, sou professora da rede municipal de Belo Horizonte. E Betim sempre foi um exemplo para nós, porque era uma rede pungente de escolas públicas com professores concursados, com um plano de carreira muito bem fundamentado. Betim sempre foi uma experiência balizadora, quando a gente queria dizer, de boas práticas do ponto de vista de fortalecimento da gestão e da escola pública. e é lamentável o ataque que vocês vêm sofrendo que o município de Betim e a população de maneira geral, porque o sucateamento da escola pública atinge o conjunto das famílias, dos trabalhadores e das trabalhadoras que têm na escola pública o nosso mecanismo, na verdade, de acesso à educação e de emancipação social. Eu queria que... Beatriz, eu estava aqui pensando com o Conselho Municipal de Educação e, quando o Conselho diz que não pode se dirigir às organizações sociais, eu estou trazendo aqui uma reflexão, uma coisa que eu acho que a gente precisa estudar. Se está lá no artigo da Constituição que a escola pública se faz com professores concursados, seria justificativa o suficiente a gente questionar a autorização de funcionamento de escolas quando não cumpre minimamente com professores concursados? Eu acho que a gente tinha... Eu estou falando isso aqui, gente, mas é uma questão que eu proponho a gente solicitar o exame dessa matéria, porque cabe aos conselhos garantir a autorização de funcionamento das instituições, mas, para garantir o funcionamento, a instituição precisa arcar com certos critérios. essa escola não é uma escola privada, ela é uma escola pública, e uma escola pública tem alguns elementos que a caracterizam. Então, acho que essa é uma questão para a gente se debruçar sobre ela. Eu acho que a gente... Isso é um exercício para o conselho lá, mas é para nós aqui também, porque eu acho que nós vamos viver esse nível de enfrentamento. A ausência aqui dos gestores já sinaliza sobre isso. Na verdade, é um descaso, é uma falta de respeito com a população de Betim, que possivelmente está acompanhando essa audiência, com o conjunto dos trabalhadores, trabalhadoras da educação, mas também com essa assembleia, também com essa comissão de educação, que tem uma tarefa, que é acompanhar, que é fiscalizar, que é zelar pelo bom funcionamento das escolas públicas e pela garantia do direito à educação. Quando a gente precariza a escola, nós estamos atentando contra o direito à educação. Então, uma das questões que me vem é essa, eu acho que a gente precisa examinar com cuidado essa situação, mas dizer já de pronto, deixar aqui todo o apoio, todo o apoio a vocês, trabalhadores e trabalhadoras da educação, apoio à população de Betim, porque nós sabemos, infelizmente, aonde que esse caminho levará. Levará a não garantia da educação para todos. E isso a gente não pode admitir, é preciso que a gente consiga estabelecer algum mecanismo para cessar esse tipo de procedimento. Boa tarde, então, para todo mundo. E agora a gente tem mais pessoas aí para falar. Obrigada. Eu acho também, Macaia, que valeria a pena um outro esforço nosso junto ao Tribunal de Contas do Estado. Não é, gente? Porque a não realização de concurso, a não ocupação dos cargos por concurso público não é uma decisão discricionária do gestor, é uma determinação constitucional. A gente tem tido importantes parcerias com o Tribunal de Contas do Estado. Eu acho que valeria a pena também a gente colocar mais esse para casa, para a gente enquanto comissão, porque é muito grave e isso interfere na própria análise das contas do município. E na própria análise da sustentabilidade do Instituto de Previdência que ficará comprometido e, se comprometido, quem arcará? Dica o dinheiro do Ipremb acabar, quem vai pagar essa conta? Não é? Então, acho que valeria a pena a gente também ter mais esse para casa para a gente aqui na comissão. Beata, você dá só uma parte? É importante a gente relembrar também que, nos últimos anos em Betim, junto ao Ministério Público, existe, eu não sei como que se continua, como que funciona, um termo de ajustamento de conduta. Quando, na nossa luta de 2018 para que acontecesse o concurso público, que aconteceu da forma como aconteceu, quem é da cidade sabe que o concurso não garantiu minimamente o número adequado do que se dizia em relação aos cargos vagos. Então, existe esse termo de ajustamento de conduta, mas a gente diversas vezes faz, como que eu posso colocar, nós provocamos o Ministério Público no sentido de dizer, de denunciar mesmo, e a gente não recebe um retorno minimamente satisfatório do Ministério Público de Betim. Então, a gente ainda tem mais esta questão de fazer, igual em relação às OES que você colocou, deputado Macaé, nós fizemos também, nós nos posicionamos, enviamos ao Ministério Público, os diversos problemas que estavam acontecendo dentro das escolas, em detrimento das organizações, mas retorno. Então, a gente ainda tem essa questão, a gente esbarra nessa questão lá no município de Betim. Vamos agora ouvir as pessoas inscritas, nós vamos ouvir a Denise e a Regina de Oliveira. A Denise hoje é aposentada, mas eu conheço a Denise lá do Azorio. Não é isso? Memória de professora primária. Pode ficar à vontade. Depois nós vamos ouvir a Renata. Você sempre foi representante do Azorio. Boa tarde aos colegas. Meu nome é Denise, sou professora P1L, 32 anos de carreira na rede municipal de Betim. Eu estou aqui com essa fala, eu quero expressar o que a fala dos meus colegas aposentados, a nossa insatisfação e indignação com o que está acontecendo em Betim. Nós servimos a esse município com um trabalho de excelência, porque o Betim não era esse país Betim não era esse país de faz de conta que está tudo bem, porque não tem nada bem lá, não está nada bem. Aposentamos e pensávamos que era um momento do descanso merecido. Grande ilusão, colegas. isso não é verdade. Aposentamos adoecidos, porque não é brincadeira, nós sabemos disso, nós que damos a nossa vida pela educação, a gente sabe quanto a gente tem que se entregar e pensamos, vamos aposentar, graças a Deus, cumprir a minha missão. Mas não foi o que aconteceu, não é o que está acontecendo em Betim. Betim abalou as estruturas do Ipremb. Nós, aposentados, vimos com muita indignação um cálculo sobre o quinquênio, o bienio, sendo calculado, era calculado com todas as nossas vantagens e de um dia para o outro eles resolveram que não seriam mais assim. Então, houve colegas que teve um desfalque de 300, 600 reais do salário, de uma hora para a outra. Eu quero alertar aos colegas que estão na ativa, está havendo um sucateamento do Ipremb. Começa lá dentro. Quando somos recebidos para pedir o que é de nosso direito, não existe respeito, não existe respeito. Somos tratados muito mal tratados, não atendem telefone, e aquele serviço de excelência que a gente tinha quando dava entrada nos documentos para aposentar, ele não existe. E sabe por que não existe? porque lá dentro não existe mais aqueles funcionários habilitados que conheciam com propriedade como se calculava e como se fazia a aposentadoria. Então, hoje demora um ano, dois anos para você se aposentar. É erro sobre erro sobre erro sobre erro. Está começando lá dentro. O sucateamento está começando lá dentro. agora, quando a gente não tem um concurso, posse está em risco não só nós que já estamos aposentados, mas os nossos colegas que vão se aposentar no futuro. Eu lembro, no início da minha carreira, já havia essa discussão, essa preocupação. mas, felizmente, naquela época a gente tinha concursos que eram respeitados e hoje não. E o que vai acontecer? Nós vamos acordar, como os outros colegas, um belo dia e não tem dinheiro para pagar aposentado. E quem for aposentar, esquece. Porque quem aposenta, quem está na ativa, quando nós estamos na ativa, é como se fosse uma poupança. A gente vai pagando, pagando. E, quando aposentar, a gente para de pagar e começa a receber. E, pior, o governo está com um projeto para que nós, aposentados, voltemos a contribuir. Vocês não têm ideia do que seja isso? Nós, hoje, aposentamos nossos colegas adoecidos, tem uma despesa de remédios, tem uma família para cuidar, e aí vem um cálculo que nos retira dinheiro. Como que vai ser? Nós vamos ficar de braços cruzados? Eu quero deixar essa insatisfação, essa preocupação nossa, dos aposentados, mas nós também queremos alertar os nossos colegas da Ativa. Vocês vão aposentar. Será que vai ter dinheiro? É essa pergunta que eu fico, a nossa indignação. Betim já teve essa qualidade, sabe, deputada? Qualidade no trabalho, qualidade no fazer o pedagógico, e hoje paridade está acabando a educação em Betim. Então, fica esse alerta, essa convocação aos colegas de pensar que eu não estou aposentada, essa briga não é minha, essa luta não é minha. Nós, como eu tive que voltar para a luta, vocês também têm que aderir à nossa luta. Nós podemos fazer greve, nós podemos paralisar, eu acho, porque a perseguição em Betim hoje ao funcionário público está uma coisa de horror. A gente pode e estamos engrossando a luta de quem está na ativa, mas a gente também faz o convite aos colegas para engrossar a nossa luta, é de todos nós. somos todos, juntos somos mais. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Eu passo agora as considerações da Renata, do Sim, José Alves Pinto, depois da Renata, o Alexandre, que é a Escola Municipal Sebastião Ferreira. Boa tarde, gente. não é só o Ipreme que está sucateado, Denise, a nossa rede está sendo sucateada, e ela está sendo sucateada, e a gente está assistindo de camarote, só que o camarote do trabalhador de educação, ele não tem pausa nem para a gente pensar, porque nós temos 35 estudantes por sala, a cada 50 minutos a gente muda de sala, quem não está em sala, está na cantina também, o trabalho não para, quem não está na cantina é atendente pedagógico, o trabalho não para, e quando a Denise nos convida para essa reflexão de que a gente que está na ativa precisa pensar lá, o nosso sucateamento se dá, em primeiro lugar, pela não realização de concursos. Nós vimos o dado ali que hoje mais da metade dos efetivos, a gente tem 7 mil e poucos efetivos na rede, e nós temos quase 4 mil pessoas aposentadas na rede. É um número muito esquisito. se você pensar que mais da metade do número de efetivos nós já temos de aposentadoria. E esse sucateamento nos fragiliza e ele nos permite ser, inclusive, torturados publicamente, porque quando nós assistimos à exoneração dos diretores de escola, que é essa perseguição que a Denise pontuou aqui, honestamente, aquilo para mim é tortura. A gente assistir os nossos companheiros serem exonerados sem a gente ter o que fazer, porque a cada 50 minutos a gente muda de sala, a gente paralisado, sem nada para fazer, parado, ao mesmo tempo que estamos em movimento, é tortura. E eu espero que um dia eles não sejam anistiados, porque a gente não pode mais tolerar tortura nesse país. E isso que estão fazendo com a gente nessa rede é uma espécie de tortura. a gente está assistindo à rede desmanchar nas nossas frentes, porque quando a Beatriz nos pergunta qual é a realidade do nosso dia a dia, a gente vê, entra e sai de professor todos os dias. Os nossos companheiros da IDDS, eles estão corretos? Eles estão em busca de segurança e um salário melhor. E com o que é pago no inicial de Betim, não está tão difícil encontrar. então essa mudança o tempo todo nos deixa fragilizado, porque o coletivo que a gente discutiu mês passado já não é o coletivo desse mês. Se nós, trabalhadores em educação, não temos continuidade no debate, a gente tem que reexplicar as mesmas coisas, imagina a construção pedagógica da escola. A gente está vivendo um momento caótico e não somos só nós. E eu vou dar um exemplo do que me aconteceu semana passada. Tem um estudante, que ele é um estudante não verbalizado, e ele tinha feito cocô e a atendente tinha mudado. E ele passou a mão e passou no rosto da nova atendente, que, obviamente, adoeceu e tirou a licença. Ela não deu conta de lidar com aquela situação. Ela tinha acabado de chegar na escola e ela não conseguiu lidar com aquela situação. No dia seguinte, ele estava sem atendente. A atendente que estava atendendo ele e já atendia um outro estudante com deficiência da sala, estava meio olhando ele, meio olhando o outro, grávida, e ele espirrou. Quando ele espirrou, o catarro desceu, veio aqui no peito dele, a atendente grávida começou a fazer ânsia de vômito, saiu da sala, eu com mais 34 estudantes, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu saía atrás dela para vomitar. e eu falei com o representante de turma como se não tivesse nada acontecendo. Busca um papel toalha para a gente limpar o nariz dele. É essa a realidade que nós estamos vivendo. Esse é o camarote dos trabalhadores em educação, porque esse estudante perdeu a referência dele. A atendente de apoio que ele tinha como referência saiu e ele ficou sem referência. A necessidade do concurso é que garante a qualidade de qualquer rede, e nós não podemos abrir mão disso. Concurso é urgente e é para já. Alexandre e, na sequência, a Dayana. Boa tarde. Desculpe a voz, mas eu estou meio gripado. Eu queria contar aqui um caso que me aconteceu no começo desse ano, porque eu vou estar falando de um lugar que não é meu, que é o lugar pessoal da IDDS. A colega me ligou, eu encontrei com ela no supermercado, depois ela me ligou. Alexandre, eu passei no cargo para a secretária de escola, mas demorou, demorou, demorou a me chamar e, depois, eu fui ver que o cargo que eu queria na escola que eu queria estava ocupado por outra pessoa. e eu fui reclamar na IDDS e eles me deram um outro cargo em outra escola, que não era o cargo de secretária, era um cargo abaixo, de técnico mesmo, abaixo em termos salariais, e ela não podia fazer nada, porque ela sabia que, se ela protestasse, se ela fizesse alguma coisa, ela poderia perder até aquilo ali. Então, a gente observa claramente que não há a questão da legalidade, da transparência, de garantir que quem passou no concurso da IDDS seja chamado na ordem que está prevista ali, não há. só que as pessoas estão caladas. E estão caladas por quê? Porque é um cerceamento dos direitos básicos dessas pessoas, direito de representação sindical, porque é um cartório, perdão, é um sindicato cartorial, que a gente não sabe, é uma cabeça de bacalhau, ninguém nunca viu. Há um cerceamento do direito de greve dessas pessoas, porque essas pessoas chegam, quando tem paralisação, chega documento nas escolas dizendo que elas não podem parar, então é um cerceamento de um direito constitucional. E eu tenho certeza que aqui hoje tem gente da IDDS que está aqui presente, mas, de repente, nem vai falar porque está com medo e com razão, não está com medo com razão, de que depois seja perseguido, porque há perseguição. Então, isso me leva a pensar, então essa foi a parte da denúncia, isso me leva a pensar, e ouvindo a Beatriz Cerqueira, que está acontecendo uma coisa no nível estatual, se nós não podemos acumular elementos para uma CPI das organizações sociais, uma vez que essas organizações sociais, elas estão infringindo vários preceitos constitucionais, a começar, como eu disse, pelo direito de greve. E isso é seríssimo, porque não é só sucatear a educação, é sucatear a educação e nos calar para que nós não possamos protestar, para que nós não possamos fazer nada. Então, a colega que me antecedeu, aqui, nós estamos chegando em um ponto, alguém estava falando ali mais cedo que tem que esperar os dinossauros saírem para assumirem, e eu sou um dinossauro, 27 anos de rede, mas, do jeito que está, não vai assumir ninguém, vai ser 90% em DDS, sem direito à greve, sem direito a fazer nada, e nós vamos penar muito mais do que nós estamos penando hoje, porque hoje, pelo menos, nós podemos vir aqui e falar e fazer uma greve, mas, se continuar desse jeito que está, nós seremos literalmente extintos, assim como realmente foram os dinossauros. É isso. agora é a Dayana, Dayana da Escola Municipal Professor Cássio, e depois a Renata, agora sim, a Renata do Sim, José Alves. Boa tarde, eu sou Dayana, professora de História, e eu estou na Rede Municipal há quase 10 anos, foi lá em Betim que eu comecei a minha carreira, e, por sorte, estou também na mesma escola desde esse período, e foi de lá que eu vi a deterioração da rede, assistir, ao longo de 10 anos, só perdas, com ausência de políticas públicas, que tem sido agravada agora com esse regime de contratação, especialmente pela cultura de medo que foi implantada na rede municipal desde a destituição das direções e, mais recentemente, com demissões de servidores que ocuparam cargos que cumpriam esse papel de denúncia do governo municipal. Essa cultura de medo tem impedido que muitos dos nossos que sempre estiveram aqui com a gente tenham coragem de se levantar e denunciar o que está acontecendo naquela cidade. É muito triste a gente ver os nossos colegas caindo junto com esses que foram demitidos porque têm medo de se levantar, de erguer a voz. E eu acho que, desde o ano passado, isso tem sido piorado de maneira escandalosa. Só no turno da escola que eu trabalho passaram mais de 20 professores que não sabem a quem recorrer para regularizar a sua vida funcional e a escola se vê obrigada todos os meses, quando não todas as semanas, a se reorganizar, a começar de novo. E esse impacto também está nas comunidades, na vida dos estudantes, que não conseguem construir vínculo. Isso porque eu trabalho com o Ensino Fundamental 2, os meninos já têm algum repertório. Imagina isso no Fundamental 1. Como é que se alfabetiza uma criança se aquela criança não tem vínculo com a professora que vai cumprir esse papel, se as famílias não sabem com quem elas estão deixando seus filhos construir essa confiança. E, além de uma outra prática muito nociva que está tendo na rede agora, que, na ausência planejada de um profissional, por férias-prêmio, por licença médica, não tem substituição por um profissional da mesma área. Criou-se um cargo da professora volante que seria para substituições esporádicas e que ela assume aula de qualquer disciplina. Nos últimos meses, a gente teve uma férias-prêmio dentro da escola, dois meses, três professores, sendo que um deles sequer era da área de formação. Como é que se avalia, como é que você discute uma política pedagógica com essa circunstância? E aí, o que eu tenho aqui é da minha tristeza, que foi a rede que me formou como profissional, foi onde eu comecei a minha vida funcional, e da gente ver que hoje a prefeitura de Betim impede a construção de qualquer pacto pedagógico, profissional e até afetivo, porque a gente não tem tempo nem de conhecer e muito menos de se despedir dos nossos colegas e companheiros de luta. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Renata. Renata Teixeira. E depois a Renata, a Eliana Ferreira. Boa tarde a todos. Eu sou lotada no Sim José Alves Pinto há 11 anos. Há 23 anos estou como professora de educação infantil. Então, eu tenho duas realidades vividas. Rede conveniada e agora a rede efetivo. E, assim, a gente vem vivendo, desde 2011, já fui sindicalizada, e a gente construiu na educação infantil todo o nosso processo de tudo que nós conseguimos de direitos, todos os avanços. Então, eu venho colocar aqui hoje uma questão que me incomodou muito. aliás, a educação infantil já vem nos incomodando com vários problemas que estão acontecendo, desde a entrada da OS, que não está, não falo não colaborando conosco, mas são vários detalhes que acabam que... a gente não vai alcançando juntos tudo o que a gente tem que alcançar. É muita rotatividade de funcionários, a gente não tem funcionários, quantidade para poder estar cobrindo um que está de atestado, quando chega, já chega no final de atestado e outros mais. E, como a gente trabalha com crianças pequenas, a gente tem algumas especificidades na educação infantil. E, hoje, eu trago aqui a questão do nosso horário de estudo. Eu tenho, estou vendo várias pessoas aqui que estão com a gente desde o início. Infelizmente, muitas desistiram da educação infantil depois de várias dificuldades. E o nosso horário de estudo nós conseguimos arduamente, depois de várias greves, várias mobilizações. E, há 15 dias, mais ou menos, na instituição que eu estou, foi colocado pela direção e a coordenação pedagógica que o professor que estivesse no estudo, ele, se faltasse um outro professor em sala de aula, ele ia ter que abrir mão do estudo e cobrir a sala de aula daquele professor que faltou. Então, eu fui a primeira a dar o grito que eu não aceito isso porque o meu horário de estudo é garantido em lei. Eu lutei por ter ele. Então, eu não abro mão disso. Se a gente abre mão uma vez ou outra, aquilo vai virando uma questão corriqueira e a gente perde. Então, dentro da minha instituição eu tive um conflito diante da fala da direção e a coordenação pedagógica que chegou até a mim que, se eu não abrisse mão do meu horário de estudo para cobrir sala, eu ia levar uma advertência. Então, são falas autoritárias que estão acontecendo dentro das instituições de educação infantil e são... Parece... Eu não sei o que acontece porque o coordenador pedagógico, o diretor, ele é um professor de educação infantil. Ele está lá devido a uma eleição democrática que aconteceu e ele está cumprindo aquele mandato dele e ele esquece que ele vai voltar. A vida é um bumerangue, ele vai voltar para aquele lugar. Então, se eu não garantir o meu direito, quem está lá em cima, infelizmente, não vai garantir para mim. Então, essa questão é o que me... me trouxe para estar falando porque, dentro da minha instituição, eu briguei por mim, mas muitas lá não falam. Abre mão e vai cobrir a sala daquele professor que faltou. E eu, várias vezes, eu coloco que a gente não pode ser assim. É um direito que nós conquistamos. E a secretária de educação, como ela é detentora de toda organização municipal, ela tem que suprir aquela necessidade na instituição. E, infelizmente, a educação infantil em Betim, ela não está acontecendo isso. São vários pontos que são coisas muito desgastantes que estão acontecendo, entendendo coisas graves de uma instituição para outra e que precisa ser falado. Um ou outro vir, colocar a boca no trombone e dizer. Eu acho que todos têm que colocar. Desde uma alimentação adequada para as crianças, a gente, às vezes, tem crianças que cortam o dia com uma banana na barriga. Uma alimentação tem que ser adequada para a criança nessa fase infantil. Então, são vários pontos, várias coisas que estão acontecendo e que a gente precisa falar. Eu, hoje, estou aqui falando, eu sou muito pequena ainda, diante de várias professoras, professores da educação infantil. Mas eu acho que a gente precisa agora colocar a nossa posição também, senão a gente vai acabar perdendo. E eu falo que, na última reunião de representantes que teve, parece que a educação infantil vai entrar num colapso de tantas coisas erradas que estão acontecendo e que a gente está vendo um tampar dos olhos do governo. Então, isso é a minha contribuição. Renata, muito obrigada. Eliana Ferreira. Gente, enquanto a Eliana Ferreira vem, depois a gente vai ouvir a Loura. Eu quero lembrar que a secretária municipal de educação de Betinho foi convidada para comparecer, participar conosco desse debate e, portanto, ter a oportunidade de trazer seu ponto de vista da administração municipal, bem como encaminhamentos decorrentes dessa audiência. Mas eu queria só destacar, me permita, Eliana, o minuto, 30 segundos. Olha, Macaia, a questão que a Renata nos trouxe, da rotatividade de profissionais na educação infantil. Não que a rotatividade seja justificada em qualquer nível de ensino, mas vocês imaginam na educação infantil que é aquele primeiríssimo momento da criança na escolarização e com uma alta rotatividade. Você não tem um coletivo, você não tem um grupo consolidado de profissionais, cada dia você está lidando com uma nova pessoa. e eu fiquei pensando aqui durante as primeiras falas dos colegas, como é que uma escola que não tem coletivo consegue lidar com as violências contra a escola? Porque foi esse o tema do último mês. Como que você tem um problema de ataque à escola, um problema de ameaça, um menino que está sendo cooptado por uma célula nazista, que é o que nós estamos enfrentando, o neonazista, que está aí colocando, sendo encorajado a ter símbolos neonazistas, a pegar em armas e a fazer as ameaças, e a ir para a rede social se empoderando dessas violências? Como é que a escola consegue lidar com isso? A escola ali, no dia a dia, se algo assim acontece, você não tem coletivo. Se a rotatividade é tão grande que você não consegue ter um grupo fruto dessa dinâmica de OS, eu perguntava para o Luiz Fernando aqui. Eu sempre pergunto, porque a tragédia é tão grande que eu sempre me recuso a acreditar na realidade. Eu perguntei, mas, Luiz, as OS funcionam junto com o professor efetivo? É, Bia. Está na rede toda, então, você tem o profissional efetivo e você tem OS na mesma escola. Então, você tem um profissional vinculado diretamente à secretaria e você tem uma empresa. Parte dos funcionários daquela escola não devem satisfação nem à própria direção da escola, não é? Vocês podem me corrigir aí. Mas eles estão orientados e mandados pela empresa, que é o nome bonitinho de OS. Então, como é que é isso numa escola diante das ameaças e dos ataques que nós sofremos no último período? E aí o nível de insegurança e de adoecimento que explode, que foi a fala da Denise, das condições em que, depois de tempo de dedicação à rede municipal, como é que ficam as condições de saúde. Estou fazendo essas observações não para nós que estamos aqui, mas para quem está nos acompanhando. A TV Assembleia tem uma grande audiência, muita gente acompanha as pautas da Comissão de Educação para as pessoas compreenderem a gravidade do que é entregar a gestão de escola para a OS. E o comprometimento disso, porque a gente não quer fazer aquela coisa nós avisamos, nós alertamos quando a próxima tragédia acontecer. Mas é gravíssimo essa metodologia. Quem puder, inclusive, falar como é que fica a gestão da escola, porque é da professora, como é que chama aquela professora que fica fazendo a cobertura? Itinerante. Não, eventual é na escola. Itinerante. Itinerante. Então, você imagina que você tem professora itinerante, você não tem a professora da escola, é a professora que circula em determinado grupo de escolas de acordo com a chamada. Precisa ir lá, cobrir tal matéria. Não importa do que você é formado, você vai lá e cobra essa matéria. É isso. É isso. Vamos traduzindo para as pessoas entenderem. É isso. Você corre o risco de ter a professora do seu filho ser uma itinerante, porque ela é obrigada a cobrir a ausência de qualquer colega. A colega de um mês, a ausência de um mês, a ausência de dois meses, sem a formação naquela área. Então, é a professora de português, é a professora de matemática que não tem formação na área, mas é obrigada, porque também, gente, ela é obrigada, ela não tem opção. Ela é obrigada a cobrir. Imagina isso. Então, nós estamos falando desses experimentos que se faz com os filhos dos outros, com os filhos da classe trabalhadora espalhada na rede municipal de Betim. Obrigada, Eliana. Agora, com você a palavra, e depois a Loura. Boa tarde, gente. Com muita satisfação que eu venho aqui falar para todos, para a mesa, da insatisfação geral que a gente está vivendo na cidade de Betim. Eu sou uma agente escolar. Então, eu tenho muito orgulho do que eu sou, porque, nesses 16 anos que eu estou na rede, todos os anos, eu fiz o meu trabalho com muito orgulho e bem feito. eu me orgulho de mim mesma, porque eu vejo nos olhos dos meus meninos a satisfação de falar você é a melhor cozinheira da escola, tia. Então, eu tenho orgulho, mas, infelizmente, os nossos... Como que eu falo? Colegas, prefeitos, gestores, não dão o mesmo valor que a gente merece. Durante anos, ficamos mais de oito anos recebendo menos do que o salário mínimo, gente. Como que você sobrevive? A gente sobrevive. Por amor. Pela garra, pela dedicação, por tudo aquilo que a gente já fez e luta, tentando fazer. Então, graças ao Sindhute, a gente conseguiu reverter um pouco dessa situação, ter um mínimo de dignidade, respeito, com a regularização de um abono que foi incorporado no nosso salário depois de oito anos. Então, se todos virem, pensem, os anos, esses oito anos que a gente ficou com esse salário defasado, quantos anos de perdas? Dos dinheiros, tendo os nossos bienes e quinquênios menos do que o valor merecido, do que o salário mínimo. Então, é muito difícil para nós continuarmos aceitando essa situação. Por isso que hoje estou aqui representando a minha classe em busca de melhorias, em busca de valorização, em busca de concurso para a nossa área, que é a maior de todas, que está mais defasada, não desmerecendo as outras meninas da IDDS hoje que ajudam, mas até a própria IDDS não consegue colocar uma outra pessoa para substituir uma companheira de serviço que falta, como eu tenho cansado de ver, no terceiro turno, uma agente contratada da IDDS fazendo trabalho sozinha, porque não tem outra companheira para ajudá-la, porque a companheira ficou doente, porque a companheira teve um filho que passou mal, ela precisou sair para socorrer o filho, a trabalhadora ficou trabalhando lá sozinha, olhem para vocês verem, se trabalhar com duas, três, já é pouco, imagina sozinha, é muito difícil, então estamos aqui em busca hoje de uma valorização de salário, de reconhecimento, de como é que fala? condições de trabalho, alimentação, que o nosso cartão sexta servidor tem mais de oito anos que está defasado sem sofrer nenhum aumento, gente, nenhum, eu queria muito saber o que que um prefeito ou qualquer outro cargo que está lá em cima faz com 230 reais por mês, eu gostaria de saber, porque então nós buscamos hoje por equiparação salarial uma valorização da nossa categoria, muito obrigada a todos, gente. Obrigada, vamos ouvir a Loura e depois vamos ouvir a Loura que é da Escola Municipal Sebastiana Diniz, depois nós vamos ouvir a Fabiana Dias que é da Escola Municipal Aristides José da Silva. Boa tarde a todos, eu não ia vir falar não, sabe, mas a gente tem que falar, ainda mais quando a gente está encerrando um ciclo e tanta juventude começando esse ciclo, a gente fica muito feliz, porque eu tenho certeza que a Andréia Pimenta que está lá atrás e muitos outros companheiros aqui que são aposentados deixaram o seu legado para muita juventude. Aí, eu queria dizer que a gente está aqui hoje depois de 36 anos, eu tenho 36 anos de rede estadual, tem quatro anos que eu estou tentando a minha aposentadoria, mas por alguns motivos eu ainda não consegui, mas vou conseguir. Também não estou morrendo por causa disso, não, porque, graças a Deus, muitas décadas se passaram, mas a gente está muito animado aí, graças a Deus, porque esse mundo precisa de gente alegre e animada, porque senão a gente não constrói nada, não. Aí, eu queria dizer para vocês que nós tivemos um momento de muita glória em Betim e que começou na década de 1990. A gente viu acontecer em Betim um PCCV que o Brasil inteiro orgulhava, é ou não é, Janaína? A gente viu a construção de uma rede democrática em Betim com a primeira vez que instalou as eleições de direção nas escolas. A gente viu em Betim a construção de um estatuto do magistério pela primeira vez. Então, gente, é muita coisa, sabe, que a gente viveu na cidade de Betim e por muitos cantos desse Brasil afora, eu tenho certeza também que muitas, muitas prefeituras, muitos governos foram comprometidos com a classe trabalhadora e muitos são comprometidos com a classe trabalhadora. Mas em Betim hoje está dando vergonha na gente o que a gente está vivendo na nossa cidade, sabe? Como está a Bia a escola hoje? Como está a escola terceirizada? O chão da nossa escola está triste, está fragmentado. Os nossos companheiros já estão adoecidos. E até eu estou, sabe, meio adoecida. Eu nunca estive tão adoecida como agora. Assim, aquela falta de vontade, sabe, às vezes, até de ir para a luta. Parece que o sistema, o sistema vai acorrentando a gente, vai amarrando a gente, sabe, a gente parece que não tem mais nem força para lutar. Esses dias mesmo atrás, eu não tive força nem para dizer para a minha companheira, Marlene, que eu queria entrar na chapa do diretório, da direção do Sindhute. Aí, depois, eu falei que a minha filha disse, oh, puxa vida, eu estava tão mal, tão para baixo, é que eu não consegui nem entrar na chapa da direção. E eu fiquei triste, porque eu queria encerrar esse ciclo da educação entrando na chapa da direção. Igual eu entrei na educação, eu era do Sindhute, também de Betim, em 1987. Então, é muita história para contar, mas é por isso que o sistema nos persegue, porque professor é agente de transformação dessa nossa sociedade. A gente leva os meninos a pensar, se a gente quiser, a gente muda o país, se a gente quiser, a gente muda a cidade, a gente muda a comunidade, a gente muda as mentes, e a gente faz o povo ser feliz. Então, hoje eu estou no NEC do Amazonas, o NEC do Amazonas também, além do Teutônio Vilela, que eu comecei também minha carreira lá, Lourdes Bernadette foi uma escola municipalizada, Cândido Portinário, NEC do Amazonas, e tantas outras lá da região do Imbiru Sul, da região de Betim. Foram 15 escolas municipalizadas. não teve a atitude mais perversa do prefeito de Betim, junto com o governador Zeman, de ter feito a municipalização de 15 escolas em Betim, de 15 escolas em Betim. Foi muito triste assistir as minhas companheiras, viu, gente, que ganhava R$ 2.100 do governo federal, do governo estadual, que a educação estadual tinha esse piso, certo? Nós conseguimos avançar um piso melhor, a gente conseguiu voltar com os trabalhadores da educação física para a escola, a gente conseguiu consertar o nosso PCCV do Estado com o Pimentel. Também foi uma era boa para a nossa educação, que a Macaé está ali, nossa secretária de educação, que pode afirmar o que eu estou dizendo. E aí, de repente, tudo muda, a gente vive esse caos em Minas Gerais que a gente está vivendo, sabe, a nossa escola lá era uma escola renomada, a escola do Nex sempre fazia um trabalho maravilhoso, viu, gente? E tinha 17 turmas, hoje lá tem nove turmas. Primeiro ano não tem mais na escola, segundo ano não tem mais na escola, a escola tem terceiro, quarto e quinto, ano que vem só Deus sabe que vai acontecer. A prefeitura foi lá, fez uma reunião lá com o bairro para poder implantar a municipalização, para poder coabitar a escola e disseram que faria isso, coabitada, até que a prefeitura construísse uma escola e nós estamos lá, a comunidade esperando essa escola até hoje. Não é, Zenaide? Você que mora lá pertinho, nós estamos esperando essa escola lá do NEC até hoje, não é a escola do NEC, é outra escola que a prefeitura prometeu de fazer lá para a comunidade e tem um ano e meio e ninguém nem fala nisso mais. As crianças hoje que vão estudar o primeiro ano, as mães têm que levar os meninos para estudar muito longe, não tem primeiro, não tem segundo ano. Hoje a escola não tem secretaria de escola, é uma denúncia que eu quero dizer aqui, não tem secretaria de escola. Hoje a gente vive assim, a gente é ligada a uma escola maior, certo? E você sabe, a Ilsa está ali também, ela é do CAIC, o CAIC é a escola majoritária, nossa, certo? E a gente hoje está ligada à escola do CAIC. Eles vivem uma situação e nós lá vivemos outra. A prefeitura de Betim, ao meu ver, ela parece que está economizando em cima disso, porque eu nunca vi ter duas escolas em uma. Vocês sabiam disso, Ana Paula, você que é do Conselho? Betim tem muitas escolas que estão sendo duas em uma. O NEC do Amazonas, que ano passado tinha 12 turmas, hoje tem nove, mas teve uma direção só para governar aquela escola e outros recursos humanos que nós não temos e outras questões que a gente está vivendo como coabitado. Essas coisas têm que ver porque faz sofrer demais a gente, entendeu? Então, assim, eu quero estar compartilhando com esse momento, parabenizar a nova direção de escola, de escola não, a nova direção do sindicato, esse sindicato que em 1987 eu tenho até hoje, eu procurei ele na minha carteirinha, eu fazia questão de mostrar, era útil, chamava útil, o Sindicute chamava útil naquela época e tem muitos companheiros aqui que é daquela época também. Então, o que eu quero parabenizar vocês, vocês são aguerridos, companheiros, tá? Que Deus abençoe a caminhada do nosso sindicato, sindicato maravilhoso, aguerrido, se nós não tivéssemos o Sindicute, gente, pode ter certeza que a gente já tinha morrido, já tinha morrido, nós não ia aguentar, quero parabenizar a Beatriz Serqueira também, que é essa mulher guerreira, viu? Que saiu das bases, que saiu do chão da luta da nossa cidade e está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, cuidando muito bem da educação de Minas Gerais. E gostaria de dizer que em Betim, a cidade do bem, caça trabalhador por fazer o bem por excelência, porque o Luiz Omar, o Leôncio, a Tânia, o Enéas e outros fizeram e fazem um trabalho de educadores por excelência. Então, a cidade do bem caça trabalhadores que fazem um trabalho por excelência e nós, é assim, nós queremos, que um dia, e isso está em júdice, e se Deus quiser, eles possam voltar, porque o que aconteceu com eles foi muito triste, foi injusto e atingiu a todos nós. É de chorar mesmo. Então, muito obrigada. Tinha outras coisas para falar, mas nós estamos aqui na luta e vamos para frente para a gente conquistar muito mais. Muito obrigada. Obrigada, Loura. Agora nós vamos ouvir a Fabiana, que é da Escola Municipal Aristides José da Silva, e depois nós vamos ouvir o Cícero, que é lá do Aristides e também da Escola Municipal Maria da Penha. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Fabiana, eu tenho 21 anos de rede, 21 anos de Aristides, e eu vou citar, até eu estou emocionada, eu acabei de ver uma colega ali, é o que a gente está vivendo no Aristides, é uma situação, é uma situação, assim, horrorosa. Num coletivo de 24 professoras, nós somos só cinco efetivas, o resto são todas IDDSs, e temos a Isabel aqui, que na cozinha ela é a única efetiva, e é um quadro, eu sou professora alfabetizadora desde que eu entrei nessa rede, e são situações, assim, que a gente tem lá no Aristides, uma professora que passou como professora municipal, dois, na IDDS, ela está numa turma de alfabetização, sem ter licenciatura para isso. São casos, a IDDS fez um processo seletivo, do qual ela chegou lá na escola em março, entregando avisos prévios, e pessoas que a gente tem conhecimento, que são ligadas a vereadores em Betim, o aviso prévio foi simplesmente rasgado, e essas pessoas permaneceram na escola. E aquelas que a direção, porventura, tinha algum problema, simplesmente foram mandadas embora. Tem o caso de uma professora que causou muito espanto até nas próprias colegas de IDDS, que ela, de repente, passou em trigésimo lugar no processo seletivo, sendo que, na semana do processo seletivo, ela teve um processo de perda na família e ela não estava com a cabeça. Essa pessoa é ligada a um vereador da cidade, ela foi mal avaliada pela pedagoga da escola, e, simplesmente, a diretora falou que essa pessoa não pode mexer. E quem foi dispensada foi a pedagoga que fez a avaliação. E essa pessoa passou em trigésimo lugar, as colegas acharam um absurdo porque elas têm um grupo, e essa pessoa não apresentou título porque ela não estava na cidade no dia que foi a apresentação de títulos. E colegas que tiveram uma pontuação, que praticamente fecharam a prova, estavam em centésimo, em 300, 400 a colocação, e essa pessoa em trigésimo. com muita conversa, muito burburinho, parece que no grupo houve uma nova classificação, não sei se o Luiz Fernando acompanhou, parece que saiu uma nova lista, e, de repente, essa pessoa foi para 250. De trigésimo, ela foi para 250. E ela continua na escola. É uma situação muito difícil porque, como diz o Alexandre, nós vamos virar dinossauros. Lá no Aristides, à tarde, a gente se sente como dinossauro, nós estamos quase que em extinção. Tivemos destituição do Leôncio, do diretor da escola, com os vices que estão adoecidos diante da injustiça que foi. Nós temos... A nossa escola sofreu vários tipos de assédio, tanto para nós, que somos efetivos, quanto para os profissionais que são IDDSs, porque eu não os culpo. Você pensa que você está ali para trabalhar, então acaba se sujeitando ao que é permitido. Delas tirarem do próprio dinheiro decoração para fazer formatura do nono ano. E, assim, é colocado que, nossa lá, elas estão colaborando com a escola, vocês não. Até uma colega que acabou de me abraçar aqui, ela estava nessa época na escola, e é uma situação muito degradante, porque é uma escola de periferia, uma escola que a gente precisa manter o laço com a comunidade, com a família e com a criança. Os atendentes pedagógicos pegam um atendente para atender três crianças, enquanto redireciona os outros atendentes para ser secretário de direção, office boy de direção. e elas mesmas não denunciam porque precisam trabalhar, e eu superentendo isso. E é aquilo que o Conselho falou, isso foge totalmente à alçada, porque a quem que você vai denunciar? Porque eles, a IDDS, responde por eles. Então, a gente, eu acho que a sugestão da Macaé é muito válida, a gente tem que começar a questionar isso, eu acho que o Ministério Público de Betim está muito omisso porque denúncias já foram feitas referentes a esse processo seletivo que foi para inglês ver. Então, como a Beatriz perguntou, o que nós temos lá, eu não sei como é que vai ser o IDEB da escola, porque não tem uma sequenciação, não tem vínculo, tem professores que foram dispensados há um mês atrás e entrou outro no lugar, simplesmente porque discordou, não obedeceu o que estava previsto. Então, eu falo da minha escola, que é uma área periférica, que eu estou lá há 21 anos. Nós não temos mais o vínculo com a comunidade, o vínculo com o aluno, o aluno que precisa de atenção especial de um atendente, essa semana ele está com um atendente, na outra semana esse atendente está no Xerox, aí ele está com outro atendente, essa criança muitas vezes tem um espectro de autismo, às vezes ela precisa de uma atenção especial, ela tem um déficit de atenção com o laudo, então é isso, a escola está sucateada e é isso, igual a minha escola é uma escola de periferia de trabalhador, o filho desse trabalhador não vai ter uma educação de qualidade sequenciada, mas o filho do empresário vai ter, porque você pega uma escola particular, ela quer o vínculo, ela quer a sequenciação, ela não quer uma troca de professor constante e é isso que nós estamos tendo a todo momento na escola, com essa terceirização da educação, então é isso que eu queria falar. Quero só lembrar, gente, antes de a gente passar para o Cícero, que a secretária municipal de educação foi convidada, a secretária municipal de educação de Betim foi convidada para participar dessa audiência e mandou uma justificativa dizendo que não compareceria. Eu vou passar para o Cícero Clarindo, que é da Escola Municipal Aristides José da Silva e também da Escola Municipal Maria da Penha. Depois eu vou chamar o Adai Roque, que é da Escola Municipal Valério Palhares. Boa tarde a todas e todos. Não é uma alegria estar aqui hoje, a gente está porque está em luta, agradece a abertura do espaço, que é fundamental, que tem sempre sido, essa casa tem sempre se aberto para nós, para as nossas dificuldades. Quero pontuar algumas coisas, para não ser muito repetitivo, pontuar a necessidade de abertura de concurso público em Betim. Não há realização de concurso público em Betim regularmente, e isso já faz muito tempo. Concurso público em Betim sempre foi tirado na luta. nunca essa prefeitura de Betim nos ofereceu, não ofereceu serviço público com regularidade. Então, a questão da abertura de concurso público é a nomeação dos concursados que não foram chamados, porque é fundamental que isso aconteça, essa nomeação. Como já foi demonstrado no quadro pelo Luiz Fernando, já foi reiterado, não é possível essa situação, de ter concursados na rede e a gente viver essa precarização de pessoas sendo enviadas para a escola cotidianamente e não culpa, sempre salientamos isso, das trabalhadoras e trabalhadoras da IDDS, que são mais vítimas até do que nós, porque estão em uma situação extremamente precária, extremamente desvalorizadas, extremamente subjugadas essas pessoas. O cúmulo da indignidade que as trabalhadoras e trabalhadoras de um OS sofrem é ter o seu nome de trabalhador e trabalhadora retirado e ser colocado esse nome muito feio e muito chato que é de colaborador. Uma pessoa que dá o seu sangue, a sua vontade, o seu intelecto, a sua alma para prestar serviço para a comunidade, para a sociedade e é chamada de colaborador é algo muito ruim. isso, a gente sabe, vem lá da época do Silvio Santo com as colegas de trabalho e vem da uberização e da pejotização. É algo muito ruim. Essa coisa também faz com que a gente tenha, na realidade de Bertin, bibliotecas fechadas. Em todos os turnos, bibliotecas fechadas, em escolas. Isso não é algo possível. Todos os quadros setoriais da educação têm ausência de trabalhadores concursados. Mas me parece extremamente grave que a gente tenha, em escolas, bibliotecas até boas, grandes, como a Fabiana falou antes, na gestão do Leôncio, a biblioteca da escola Aristides foi uma biblioteca que se capacitou, se tornou uma biblioteca potente. Mas a gente não tem técnico de biblioteca. uma coisa importante que temos também é que precisa acabar com o denuncismo em Bertin. O denuncismo que vai gerar PAD, processo administrativo disciplinar, com a função tão e simplesmente de demitir a pessoa. Porque os PADs não investigam, não levantam a realidade concreta dos casos, a finalidade do PAD é demitir, como foi feito com várias pessoas que já foram citadas aqui. Entre elas, o que a Fabiana falou, o Leôncio, o Enéas, que as comissões processantes chegam ao caso de levantar de que não aquele servidor não cometeu nenhuma penalidade passível disso, é absolvido, e aí o cargo comissionário, o chefe da sessão fala, demita-se. E demite-se. Porque também aquele servidor lá, comissionado, está servindo não ao município, mas ao gestor-chefe, que tem nome, endereço e atende lá para o seu prefeito de Betim. Por derradeiro, queria chamar a atenção para duas coisas, que é a questão da valorização, a necessidade da valorização e implementação de políticas públicas em Betim que valorizem a educação de fato, e a enumeração de concursados é fundamental, aspectos relacionados já foi falado, a questão do relacionamento com a comunidade, construção de política pública permanente, a questão do Ipreme, de ter fôlego, de ter persistência do Ipreme poder avançar, mas isso também, eu acho que eu aprendi isso com a deputada Beatriz quando ela era coordenadora do Sindicato do Subsério Betim, é importante entender que não é só a educação que é oprimida em Betim, antes de nós foi extremamente precarizado a assistência social e a saúde, o sistema de saúde de Betim, o SUS Betim, vive um estado de miséria terrível. Então, por fim, pelo fim das privatizações através das OS, porque são privatizações, não são terceirizações, são muito piores do que terceirizações, terceirização é responsabilidade do município, OS não. Há um passivo, não sei se sabe, deputada Beatriz, no caso da saúde, de médicos que estão sem receber alguns milhões de salários porque a OS não pagou. Se fosse terceirização, o município teria que pagar. Que diz respeito ao município, o município desresponsabiliza essas OS, desresponsabiliza os municípios, o município de Betim, de sua responsabilidade constitucional da prestação de serviços públicos. Muito obrigado. Obrigada, Cícero. Vamos ouvir agora o Adair, que é da Escola Antipal Valério Palhares, depois nós vamos ouvir a Maria Isabel, que é da Escola Aristides. Boa tarde para todos. Eu sou professor na rede de Betim há 30 anos e o desmonte que nós estamos vivendo em Betim, ele nunca foi visto antes. Em nenhum município que eu acompanhei e os que trabalhei. Então, é um desmonte, é uma precarização total e isso não é por acaso. É um pouco de competência no sentido pedagógico, mas é de propósito no sentido de destruir, quebrar a coluna dorsal da organização. Eu percebo isso. O desmonte é total em todos os níveis, pedagógico, a nível de organização. O assédio, nunca visto antes, até a Beatriz colocando aí que como nós vamos enfrentar a violência nas escolas, eu responderia para ela que a maior violência que nós sofremos nas escolas é a administração de Betim hoje. Correto? É uma situação realmente degradante, não existe projeto político-pedagógico, a rotatividade de pessoas e a falta de transparência na contratação delas, e os assédios, e as torturas, como disse bem a Renata, nos levam a ficar o tempo todo pensando que naquela rotatividade está acontecendo de pessoas estarem entrando na escola para nos observar. O que é mais grave ainda, e a gente não tem nem a liberdade de fazer o trabalho. Nessa paralisação, última paralisação que nós tivemos aqui a nível nacional, numa passeata, os meus colegas de Belo Horizonte, onde eu já me aposentei, diziam para mim, olha aí, como é que está o planeta Betim? Porque realmente nós estamos no Sistema Solar, mas é uma outra organização. Nós podemos dizer que nós não estamos, é um planeta diferente. Eu não quero delongar muito, porque eu acho que quando a gente fala por último, muita gente já colocou, e eu não quero ficar colocando caso a caso, porque muita coisa já foi colocada aqui. Mas quando a Beatriz também coloca que o Ipremb vai chegar a um ponto que não vai ter dinheiro, a administração já apontou o caminho, ela vai pegar o dinheiro do Fundeb, como ela fez agora, e vai colocar no Ipremb. Isso já está respondido também. Então, eu penso que nós precisamos, o nível de desmonte chegou a tal ponto que nós não conseguimos hoje parar mais as escolas, nenhuma escola. Para-se os efetivos, mas chega uma carta imediatamente, dez minutos depois da reunião da gente, a carta baixa da escola para os IDDS, dizendo para eles que eles não podem parar. Quer dizer, a escola sempre continuará funcionando. Ela não tem projeto nenhum, é só para olhar as crianças, mas ela vai continuar funcionando com as portas abertas. Então, é uma situação que nós precisamos realmente de encontrar outras saídas hoje, porque a coisa avançou a passos largos, e a gente precisa hoje de unir forças a nível macro com vocês aqui da Assembleia, e em todos os outros níveis, para que a gente consiga ver alguma luz de reverter essa situação. Correto? Eu agradeço. Obrigada. Obrigada, Odair. Nós vamos chamar a Maria Isabel, lá do Aristides, depois a Maria Isabel, nós vamos chamar a Zenaide. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a Beatriz, cumprimentar também o Luiz Fernando, a Ana Paula, também a Macaé, que acompanha essa mesa, para nos ouvir, escutar os nossos lamentos. Eu sou agente de serviço escolar, conhecida como cantineira, agora tem um nome mais bonito, que é manipuladores de alimentação escolar. Eu também acho bonito o nome. Sou também representante das agências de serviços escolares no sindicato. Hoje nós estamos num número efetivo de 402 agentes de serviço escolar, mas também tem homens nas cantinas. Eu queria falar aqui, Beatriz, e todos vocês, é do nosso adoecimento. E nós, agentes de serviço escolar, nós não somos diferentes de nenhum outro da categoria. Nós não conhecemos a força que temos. A escola só funciona se esse setor abrir as portas. Não é a direção, não é os professores, e sim, e sim nós agentes de serviço escolar, porque é lá que a maioria das crianças vão buscar, antes do saber, encher sua barriguinha de alimentação. isso é conhecimento. Estou batendo a mesma tecla. Mas eu quero dizer aqui do nosso adoecimento, Beatriz. Três agentes de serviço escolar, todos vocês, há de convir comigo. A Zenaide está aí, faz parte do mesmo grupo que eu faço. Uma escola com 500 alunos, três agentes de serviço escolar, com o cardápio, que tem ali seis, sete panelas para você mexer, e eu tenho lá o do restrição, mas eu estou lá no... por amor à firma e por amor àquelas crianças, e à minha profissão. Porque não sou... ser agente, ser uma cantineira, não vai ser diferente de ninguém. Eu, assim, é com muito orgulho que estou lá e sei da necessidade e da importância do meu trabalho naquele local. E eu não venho falar só em nome das efetivas, não, também das meninas da IDDS que também sofre, porque são dez horas puxadas, oito horas de serviço corrido, de labuta. E hoje nós não trabalhamos com matéria. E outra, a questão da insalubridade, panelas pesadas, fogo, água quente, máquinas, que nós lidamos com máquinas, nós lidamos com perfurantes, que são facas, e crianças pequenas. Hoje nós não lidamos com vasilhas leves, são pratos de vidros, que não é fácil você higienizar, colocar lá. Todas as verduras e frutas são higienizadas. Mexemos também com detergentes, águas sanitárias, essa coisa toda. Para o salário que nós ganhamos, não é brincadeira, não é fácil. E nós não temos ajuda nenhuma que ajuda a questão da saúde. não temos apoio nem nós, efetivas, e muito menos que a IDDS. Eu até queria anotei algumas coisas aqui, eu acho que é bater no que já foi dito aqui. A questão do adoecimento, das efetivas, é uma situação, eu não falo em terceirização, para mim é uma, virou uma empresa, é uma privatização da educação em Betim, e com isso, hoje é uma que está na cantina, amanhã chega outra, se não chega uma, fica duas só, se não tem duas, vai uma só mesmo. É um trabalho, para mim, eu estou sentindo um trabalho escravo. Para esse setor, é um trabalho escravo. Apesar da gente, do Sindicato, lutar, da gente lutar contra essa situação, é isso que estamos vivendo. É um trabalho escravo. E quero lembrar também do cartão CESSA Servidor. Um cartão que há nove anos, nós, agentes de serviço escolar, viemos comprando com 230 reais, 230 reais, 230 reais. Isso é vergonhoso, para uma prefeitura rica. Então, eu queria pedir aqui pelo fim da privatização da educação em Betim, da saúde, da assistência social e concurso para todas as áreas, todos os setores, principalmente da educação, porque agora estou falando em nome da educação. Concurso público já para professores, pedagogos, técnicos, técnicos de bibliotecas, técnicos de secretaria, agentes de serviços escolares. Não dá mais para aceitar essa situação. e, no mais, eu queria agradecer a você e todos que estão aqui. Oi, Isabel. Isabel, me diz uma coisa. Quando as meninas da OES, elas adoecem, a substituição é obrigatória quando elas estão de licença médica. Às vezes vai, às vezes não vai. e como é que funciona? Ô, Beatriz, segundo eles, teria que ter, não, tem, não é? Que ter uma reserva e no qual foi passado para nós, porque antigamente tinha uma pessoa reserva, quando faltava uma, quando era a Sete Cis. a direção pedia, imediatamente, chegava uma cantineira lá para ajudar. Hoje, não. Sim, não. Dizem que tem, mas não tem. Chama, a pessoa não vem. Ela é invisível. Continuamos duas do tronco lá. E olha que eu estou sendo professora também, tá? Eu sou professora de culinária. Porque quando a gente efetiva, a gente se viscola a cantineira, ela tem noção de cantina. Na maioria das vezes, chega a pessoa que, mas o que é isso aqui? Quando vem uma panela daquela lá que leva cinco quilos de feijão, cadê esse tamanho que ela começa a ferver? A pessoa fala assim, o que é isso? Esse negócio vai explodir. Como é que liga isso aqui? Então, eu estou sendo professora também, agora, ultimamente. Já tem uns três anos que eu estou sendo professora de culinária, tá? Se precisar, pode falar comigo. Principalmente para mexer com panela, máquinas pesadas. E eu acho que eu tenho que fazer essa função também para ajudar minhas companheiras, porque eu sei que elas estão lá e, às vezes, partilham comigo. Estou aqui para receber 900 reais no final do mês, porque eu preciso dele. Porque, se não fossem esses 900 reais, eu não sei o que seria da minha vida. E a jornada de trabalho delas é de oito horas. De oito horas. Corrida. Corrida. Tem um descansozinho ali, mas aquilo não quer dizer nada, não é, Bia? E, sem contar que outra coisa, que eu não sabia, mas eu fiquei... que tem um projeto, que agora eu entrei também para o rol da... O tronco vai ser mais pesado, porque, se vem esse projeto, não pode usar a alimentação que foi feita no primeiro turno, não pode ser usada para aquela turma que está chegando. Como é que vai ser isso? Entendi. Obrigada. Nós vamos agora convidar a Zenaide, que é do Centro Infantil Municipal Enis de Souza. Depois nós vamos convidar a Creuza. Faltam mais duas pessoas, está bem? Para a gente finalizar a escuta de todo mundo que está inscrito. Boa tarde a todos. Boa tarde, Beatriz. Deputada Beatriz. Beatriz, eu estou ali vendo as pessoas. E eu falei assim, eu posso responder para a Isabel um pouco do que ela falou aqui, muito, não é, Isabel? Eu também estou... Eu sou professora de Educação Infantil, estou na coordenação do Enis de Souza desde 2018. Fiz parte do Confundeb por oito ou nove anos e agora estou no Conselho de Alimentação. Então, um pouquinho de cada coisa que vocês ouviram aqui, eu posso falar com vocês com propriedade. Falando só do meu centro infantil, mas eu sei que é referência de todo mundo aqui. Porque um pouco que passa para vocês na alimentação chega para mim, chega para a Dora, chega para a Bel. Muitas eu faço a denúncia, faço sozinha, porque as outras escolas não podem nem denunciar que está faltando alimento, porque o diretor pede para não pôr o nome, porque sabe da perseguição. Eu quero começar com a fala que eu levo para mim, na minha vida toda. Minha mãe sempre diz que pedra que muito rola não pega lodo. Se você não cria raiz do lugar que você está, você não constrói nada. Então, a minha experiência como efetiva no meu centro infantil, com o meu grupo, é de um trabalho muito árduo de todos os dias tentar construir algo positivo para a comunidade que nós atendemos. E o que acontece com esse grupo de efetivo? A gente começa em uma construção que você pensa primeiro em melhorar o seu trabalho, melhorar enquanto profissional, para ter um atendimento de qualidade. Eu acredito que todo professor pensa nisso, em dar um trabalho de qualidade. Então, quando você pensa no PPP, que é esse projeto que a gente faz com a participação da comunidade, você pensa em construir algo positivo para aquela comunidade com os professores que você trabalha. Mas, quando a gente tem uma realidade de constantes mudanças, eu falo constantes mudanças, porque eu já tive experiência no meu centro infantil de um creche de três passar por oito professores. Oito. E, quando um vem substituir, começa o trabalho, daí dois meses liga que eu preciso de fulano, aí tira a pessoa de lá e entra a outra. E o resultado disso... Quem chama de volta? Olha, vem de volta e eu te mando outra pessoa. Quem faz isso? Geralmente, a secretaria, quando precisa, que ela pede a pessoa... Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. E, nesse caso agora, que nós estamos com a IDDS, esse processo que foi passado para a gente agora, nós fomos notificadas que as meninas iriam sair. Então, nós fizemos, como coordenadores que somos, a gente tem que se organizar. porque eu sabia que, dentro de 15, 20 dias, eu ia ficar sem um grupo grande de professores. Então, eu fiz a listagem de quem ia sair, mandei o memorando, faço como tem que ser feito, mando o memorando, comunicando, dia que vai sair aquele profissional, que eu preciso de substituição. E o que acontece? Nem a reunião pedagógica com os pais que eu deveria fazer, eu não pude fazer, porque como eu apresento um professor para o pai hoje, sendo que amanhã ele não está aqui? Então, eu aguardei aquele período que ela disse que é essa modificação. E o que aconteceu conosco? Chegou o dia fatídico, as professoras fizeram um lembrancinho, despediram dos pais, das crianças, fizeram foto, colocaram lá, agradeceram o tempo que ficou conosco e foi embora. E aí sentou eu, a minha coordenadora, a minha outra coordenadora e a minha diretora, para saber como a gente gerir aquela situação na próxima semana, porque tem dia de estudo. Eu não posso tirar o direito do meu professor e nem do meu aluno, o direito dele está ali. Então, nós já estamos lá pensando. Aí eu falei, para tudo. Nós não temos que pensar em tirar um professor que está em estudo para cobrir. Nós já comunicamos à Secretaria de Educação, nós já sabemos que elas vão sair, eles nos comunicaram que eu ia sair. Então, chegou o dia de sair, eles têm que falar quem é que vai vir. E não vieram. Eu estou falando com vocês, gente, eu tenho tudo no meu celular. Às 5h40, minha diretora recebeu, porque nós discutimos entre nós e minha diretora, ligou. Quem vem segunda-feira suprir essas quatro salas que estavam sem professor? E aí, às 5h40, olha, as meninas que saíram vão voltar na segunda-feira. Elas voltaram. Aí eu falei assim, espera aí, o que aconteceu? Arrasgaram o contrato. As meninas voltaram. Aí o pai ficou assim, espera aí, ela desfidiu da gente, agora voltou, voltou. Aí eu falei assim, então as meninas voltaram, vamos dar seguimento no trabalho. Daí, uma semana, as meninas foram mandadas embora. Aí chegou outras pessoas. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. As professoras... Qual é a justificativa dessas demissões? Você sabe o término de um contrato e não aprovação no processo que elas passaram, de seletivo, que elas não fizeram, que elas não passaram. Elas passaram, por exemplo, lá em 300 e pouco, dizem que estavam chamando 70, então dispensaram elas. E aí houve essa troca. E o que aconteceu depois? Essas pessoas que estavam conosco, eu estava com uma professora que mandou mensagem, eu não tenho psicológico para me terminar esse aviso. Ela adoeceu, ela não fez o processo seletivo, porque ela estava internada. quando ela retorna, ela perdeu esse processo seletivo, então ela não ia ser novamente contratada. E ela não teve psicológico para terminar esse processo. As que estavam... Atenção no trabalho, gente, é uma coisa fora do comum. E isso tudo, gente, respingue em quem? Ordenação, direção e nos alunos, que nós que temos que organizar. As atendentes, Beatriz, que chegam para a gente, eu já falei isso na nossa Câmara de Vereadores. Qualquer pessoa serve para cuidar de filhos dos outros, menos no meu, porque o meu eu ponho em escola particular. Eu pego uma recém-formada, envio para a escola para atender uma criança de inclusão. Aí ela me pergunta, mas como assim? O que é o autismo? Eu não sei lidar com esse menino, não. Como é isso? Ou então me manda uma pessoa bem mais velha que fala assim, olha, eu era esteticista, nunca trabalhei na escola, eu nem sei o que é isso, o que é teia. Se as pessoas não pensam que nós temos que pensar no fisiológico, no neurológico e no psicológico das crianças, não só de inclusão. A de inclusão, estou falando para quem não sabe, porque tem gente assistindo a gente, ela só vai dar você a mão se ela criar um vínculo afetivo com você. Se ela gostar de você no primeiro dia, ela coloca a mão na sua perna, em você, ela foi com você, ótimo, mas se ela não foi, ela precisa de um tempo. E essas pessoas que não sabem lidar com essas crianças, sentam na minha frente para falar comigo que eu vim aqui para me acompanhar essa criança. Aí, o que eu, enquanto coordenadora, isso tenho que pensar? Eu tenho que pensar como é que eu vou colocar essa pessoa na sala que não sabe lidar com essa criança? Eu praticamente faço uma pré-formação que não é eu que tinha que fazer. Uma pergunta. O atendente que é... No Estado, a gente conhece como professor de apoio. É, nós somos atendentes de apoio pedagógico que atende a criança de inclusão. Isso. Esse atendente, ele é fixo com o aluno? Sim. Tem rotatividade? Sim, tem rotatividade. Explica para a gente. Quem está nos acompanhando pela TV Assembleia, todos esses relatos dizem respeito à educação infantil. Sim. Educação infantil. essa dificuldade de quadro. E agora nós estamos falando do direito da criança de ter um acompanhamento, de apoio no período que está dentro da escola. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas, para a gente entender melhor o cotidiano. No meu entendimento, ou de muitos, eu não posso colocar uma pessoa que não entende o que é direito para advogar em favor de alguém. No hospital, a cozinheira tem que ser cozinheira hospitalar. No restaurante, cozinheira de restaurante. Na creche, não deveria ser diferente. Então, eu tenho lá, a pessoa passou, mas não trabalhou na cozinha, não era costureira. Então, eu coloco ela na cozinha e eu tenho que ensinar o trabalho. Então, eu peço quem está lá para ensinar o trabalho. A atendente não é diferente. as pessoas que vocês colocam são praticamente, eu falo adolescente porque é adulto com 25 anos completo, pessoas com 19, 18 anos que não sabem nem o que é uma criança de inclusão. Então, ela começa a trabalhar comigo e eu tenho que explicar, eu dou para ela um livro. Nós, no meu centro infantil, nós temos um pendrive com vídeos de crianças autistas, TDAH, livros. O momento que a criança não vem, eu falo, olha, pode ler, eu assisti isso aqui para ajudar no atendimento. Porque eu vou colocar uma pessoa na sala, gente, que não sabe lidar com a criança que está em uma crise. Todas as minhas atendentes têm um caderno, Beatriz, que elas anotam o dia a dia daquela criança para ela perceber como a minha formação me mostra isso, segunda-feira aquela criança está nervosa, está mais nervosa, essa aqui está mais agitada, nesse dia está mais calma, para eu ter uma linha de raciocínio de como lidar com ela no decorrer do tempo que eu estou com ela. Então, se toda segunda-feira ela está mais estressada, mais agitada, eu chamo esse pai e pergunto, aconteceu alguma coisa diferente? Porque toda segunda ela chega assim, para eu entender aquela criança e conversar com a atendente que atende ela, que ela vai ter que, toda segunda-feira, sua dinâmica com ela vai ter que ser essa. Hoje ela vai rolar no chão o tempo todo, você não vai pôr a mão, vai deixar. E a rotatividade dos atendentes? Sim, a rotatividade é assim, pelo menos no meu centro infantil, as que estão conosco já estavam um tempo atrás. mudou todo mundo. E aí as pessoas adoecem. Dez dias de atestado, são dez dias que aquela criança tem que ficar com uma outra pessoa. E ficar com uma outra pessoa é quando uma criança de inclusão não vem e aquela vai cobrir aquela sala. Agora, a criança que a outra atendente atende, estando presente, aquela criança fica na sala com o professor, com as demais crianças. E aí eu já sei que naquela semana eu vou ter reclamação de pais que a criança mordeu, que a criança bateu e a criança chutou. E aí é impossível, eu tenho que chamar esse pai, explicar para o pai qual é a situação, e é impossível que essa professora, com 20 crianças na sala, dê conta dos 20, mais o de inclusão. E depende muito do temperamento e da maneira que essa criança está comportando aquele dia. então são questões que quem fala da educação por nós não pensa como nós que estamos na educação. Quem está dizendo que terceirizar é ótimo não sabe o que é que ele está no centro infantil e fica lá sentada até depois do horário pensando como nós vamos fazer para substituir o professor que está adoecido. Porque eu vou pedir, eu tenho um atestado de sete dias, eu peço, olha, fulano não vem, sete dias. Quando a pessoa chega o atestado já terminou. Eu tenho uma pessoa no meu centro infantil que fez uma cirurgia. Ela ficou de atestado médico. A minha diretora teve que ir para a cozinha. Teve dia que ela teve que ir para a cozinha. Ou então as luzes que ficou sobrecarregadas. E vocês não sabem, a merenda da educação infantil, o tempo dela não é o tempo do fundamental, não. Ele é mais curto. Então, enquanto uma está fazendo uma coisa ali, é 250 crianças. É picar para 250 crianças, é descascar laranja para 250 crianças, é picar uma mão para 250 crianças. e aí eu tenho três. Se uma falta, duas falta de serviço sobrecarregada, a PIF, se o diretor não for ajudar na cozinha quando não estão, não sai. São questões que ninguém se anda com quem está na escola para conversar. Eles colocam as pessoas lá e falam assim, está lá, o atendente está lá. Quem é o atendente? Então, no ano retrasado, nós recebemos uma escola que também passamos por isso, não é, gente? Nós estávamos em um processo muito grande, Beatriz, de municipalização do centro infantil. Aí houve um retrocesso, nós estamos tendo agora várias creches que estão sendo inauguradas, terceirizadas, elas estão sendo entregues a vereador. Temos professores efetivos que estavam ali do lado esperando a creche ficar pronta para poder atuar ali e foram tiradas dali e enviadas para outro centro infantil. Então, o meu centro infantil recebeu professoras que estavam trabalhando nessas escolas e que mudou a rotina de vida, porque o trânsito para elas, elas saíram de casa quatro horas da manhã, teve que sair mais cedo. Outras ficaram sem rumo, porque você constrói uma carreira de dez anos em um lugar e aí muda drasticamente, porque simplesmente eles preferiram transferir para os vereadores as creches em vez de municipalizar. e esse trabalho de terceirização reflete em todos os aspectos. Nós temos na nossa realidade centros infantis que promovem formatura e cobram valor de paz. O municipalizado não faz isso. Não faz isso. Então, nós temos que ter o entendimento de que terceirizar só prejudica todo o nosso trabalho. em todos os aspectos. Não há melhora, há doenças e a gente está lidando com elas psicológico, então, nem se fala. O estresse é muito grande e o grupo não consegue dar andamento nos trabalhos, porque está sempre tendo que ser interrompido por ausências, porque adoecem, e por falta de pessoas que só soem no trabalho e depois fazem para os atestados. mais o outro. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Creuza Maria, da Escola Municipal Jefferson Ventura. Nossa última inscrita é o Guilherme Costa Guiá. Boa tarde. Meu nome é Creuza. Tenho só 53 anos trabalhados. Legal, não é? 53 anos trabalhados. Estou aqui para simplesmente fechar uma situação que as outras já foram muito bem colocadas e muito bem comentadas aqui. Eu quero só partilhar com vocês uma situação que aconteceu na Escola Jefferson Ventura. Uma técnica saiu de licença em agosto. Ficamos só com a secretária que é da organização. Graças a Deus uma pessoa competente. Viveu todo o drama, toda a situação de final de ano. Sabemos que é um momento bem difícil de muito trabalho na escola. Ela ficou, fez o encerramento do ano letivo de 2022. Fez a abertura do ano letivo de 2023 sozinha. foram solicitados várias vezes, várias vezes, com muita insistência, para que mandasse uma técnica para substituir e essa técnica não chegou até que a técnica que estava de licença retornou. Imagino vocês, uma secretaria de escola, que eu sempre falo que a secretaria da escola é o coração da escola. Lá nós bombeamos sangue para pais, para professores, para diretores, enfim, por todo o pessoal da escola e por toda a comunidade escolar. Porque o primeiro atendimento de um pai é na secretaria. E a gente procura fazer isso com muito amor, com muito carinho, com carinho mesmo, sabe? Carinho, de desarmar aquele pai que chega nervoso para que ele saia da escola bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, com bastante harmonia. Ele pode chegar bem agitado, mas nós queremos que ele saia da escola bem, com um clima bem gostoso, bem harmonioso. E nós estamos vivendo essa situação. Sem contar as outras situações que já foram colocadas aqui, nós temos turma de primeiro ano, só esse ano, já deve ter passado três a quatro professoras nessa turma de primeiro ano. A situação é essa, gente. É frequente, o professor sai de licença por um acidente, alguma outra questão de saúde, quando chega um outro professor para substituir, encaminhado pela organização social, o atestado do outro já está vencendo. Agora, essa situação da secretaria de ficar de agosto a março, não, de agosto a abril, vamos fazer as contas aí, de agosto a abril sem o técnico. A secretária teve que assumir toda essa demanda sozinha, nove meses. Obrigada e uma boa tarde. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Guilherme. O Guilherme é da escola municipal José Salustino Lara. Não, Salustiano Lara. Salustiano. José Salustiano Lara. Desculpa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu vou ser breve, tentar, porque o tempo já pendou, mas é difícil ser breve quando a situação é complicada. Se eu fosse contar a vocês cada detalhe do que é estar nessa situação toda, que todos já colocaram um pouco disso, eu sou técnico de biblioteca lá na escola, e o Cícero até falou da falta dos técnicos, principalmente de biblioteca, que existem bibliotecas fechadas, mas existem bibliotecas abertas que só têm um técnico, enquanto elas têm direito a ter um ou até três. Eu estou sozinho lá na minha escola desde o ano passado, desde o início do ano passado, que saiu a técnica de biblioteca lá e eles não mandaram ninguém. E a diretora fala que pede a secretaria e não vem. E a maioria não quer fazer dobra, porque as condições de dobra são muito ruins. São muito ruins. Então, não é nem porque não quer, porque a maioria já está fazendo dobra, mesmo nas condições difíceis em que a coisa acontece, as pessoas precisam, precisam melhorar a questão do salário. mas estar na biblioteca sozinho é muito estressante, é uma situação complicada, porque eu atendo 400 alunos por semana, a média de 100 alunos por dia. Então, eu só não estou com questões psicológicas e emocionais, porque eu aprendi a lidar com isso, aprendi a entender que a situação é essa mesmo. mas eu, há alguns anos atrás, comecei a entrar em depressão, porque a gente fica querendo trabalhar, a gente quer fazer coisas bacanas para a escola, quer fazer uma coisa diferenciada e não consegue. Vai chegando um ponto em que a gente começa a desistir, a gente começa a desanimar. E aí, nesse momento em que eu percebi que eu ia ficar com problemas sérios de depressão, eu falei assim, não, aí eu fiz um trabalho, então eu tive condições de fazer esse trabalho e lidar com isso, e agora que as condições estão piores, já estão bastante estressantes. Mas o trabalho da biblioteca está reduzido a empréstimo de livros e um empréstimo precário, porque eu tenho que fazer tudo muito correndo, eu não posso atender um aluno, porque a gente lida com crianças que têm motivos, às vezes esquecem um livro, a gente tem que conversar com um aluno, tem que... E não dá. Chega uma hora que a coisa vai ficando muito desorganizada. O início desse ano, inclusive, foi complicado, porque eu tive pressões dos professores para poder iniciar o empréstimo de livros, da direção, dos professores, mas era impossível, porque a biblioteca estava completamente desorganizada, porque a gente tem, tanto quanto a secretaria, a gente tem um trabalho burocrático. Para fazer um empréstimo de livros, a gente tem que ter todo um trabalho de organização anterior, senão a gente se estressa mais, dá problema, às vezes a gente penaliza um aluno que não deveria, porque ali, por um acaso, uma ficha de um aluno some com uma questão, livros são perdidos. eu estou com uma pilha, com três pilhas desse tamanho de livros que têm pequenos danos que poderiam voltar para o empréstimo e eu não tenho tempo de fazer empréstimo, não tenho tempo de fazer mais nada, sabe, gente? e isso é um dos problemas. Queria relatar uma questão que é bastante peculiar e deve estar acontecendo com todos vocês, que a gente tinha até um computador bom lá na biblioteca e a gente estava já com o projeto de fazer a informatização. Esse computador foi retirado porque os computadores vão dando problema. Uma das questões... Gente, não tem um técnico, não tem alguém para atender os professores na hora em que o computador quebra. Então, o computador que estava na biblioteca foi para o pedagógico e aí eles trouxeram aqueles computadores que foram comprados pela prefeitura. Os computadores são bonitos por fora, mas é para inglês ver, gente, porque às vezes os computadores são tão lentos que às vezes você não consegue abrir um editor de texto, sabe? E isso atrasa o trabalho, sabe? E eu fico pensando, gente, um computador tem que ser comprado para poder segurar por anos. Daqui a algum tempo o computador já é lento. Imagina daqui a dois, três anos com a mudança vertiginosa de tecnologia. Então, é complicado da forma que a coisa está acontecendo. E como essas licitações estão feitas, vocês podem fazer uma pesquisa. esses computadores todos comprados pela prefeitura são defasados, são péssimos, lentos, são carroças. Olha, outra questão, o Face School. O Face School está atrapalhando o meu trabalho, porque agora os alunos demoram dez minutos a mais para poder chegar nas salas e vou para chegar. Para que esse Face School, gente? Não tem sentido. Houve também troca de mesas, de cadeiras. inclusive, quando vieram esses computadores novos, computadores da escola foram levados, a gente não sabe para onde foi. Carteiras boas foram levadas, a gente não sabe o que aconteceu com elas. Esse gasto é muito... A gente não sabe como a coisa acontece. Houve uma questão... A prefeitura comprou livros. Muito bacana a prefeitura. Geralmente, é o governo federal que traz livros. Comprou livros, mas não tem condições de registrar os livros. Os livros estão lá. mais da metade ainda está nas caixas, mais da metade está embalado, porque a gente não tem condições de fazer o registro para poder disponibilizar o livro para os alunos. E agora, só para fechar, a questão da... O pessoal falou muito da IDDS. Gente, coisas escabrosas aconteceram lá na minha escola. Teve funcionário, por exemplo, que o coordenador dela reteve o cartão de salário. A pessoa ficou dois meses sem receber. Ela ia no banco, ela não conseguia porque ela não tinha o cartão. Ela teve um problema na conta que ela não conseguia resolver. E aí, eles ligaram, por exemplo, o coordenador. O coordenador falou assim, eu não te conheço. Sabe? Assim, coisas impressionantes. A maioria dos funcionários da IDDS está insatisfeito. Eles ficam falando, gente, será que o sindicato não pode nos representar? Dizem que a gente tem um sindicato, mas a gente nem sabe o que é. E, olha só, esse mês, inclusive, elas relataram que elas foram obrigadas a fazer um plano de saúde, que acontecem descontos lá no conta-cheque delas, que elas não sabem que tipo de desconto é aquele, elas não são informadas. E, inclusive, funcionárias que tentaram acessar o plano de saúde que elas pagam e não conseguiram acessar o plano de saúde. Isso é complicadíssimo, gente. Enfim, basicamente é isso. Gente, mais uma, quer mais uma? Outra questão. Semana passada, semana retrasada, me disseram lá que a merenda tinha acabado e eles não tinham previsão de quando ia chegar a merenda. A qualidade da merenda caiu muito, gente. As coisas não têm mais a mesma qualidade que alguns anos atrás. Todas essas coisas. Estou falando tudo, gente, que é para poder anotar aí e ficar, porque são coisas impontuais, mas são coisas complicadíssimas que acontecem e vão se somando. E, como eu falei com você, se eu não tivesse uma capacidade de me organizar, minha mente, eu estaria em depressão agora e estaria fora da escola. Não estaria aguentando o tranco. Enfim, é isso aí, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, todas as pessoas inscritas falaram. Posso fazer os encaminhamentos? Bem, eu quero agradecer ao Sindhute, a subsédio de Betim, pela confiança para nós trazermos, mais uma vez, essa importante discussão aqui para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, os encaminhamentos mais imediatos e diretos, o primeiro deles é apontarmos e solicitarmos ao governo municipal a nomeação dos aprovados do concurso para o preenchimento de todos os cargos vagos. O segundo encaminhamento é a solicitação para a realização de novos concursos públicos onde não tem edital e de acordo com o número de cargos vagos existentes na rede municipal. Nós vamos convidar todos os membros da Comissão de Educação para que seja uma atuação coletiva, como foi essa audiência, para que nós nos somemos nesses encaminhamentos. Mas, além disso, várias questões que foram trazidas aqui apontam a necessidade de alguns outros encaminhamentos e aqui, especificamente, na gestão da OES, porque a gestão da OES é fiscalizada pelo Ministério Público do Trabalho. Então, há uma série de irregularidades que foram denunciadas durante essa audiência que nós encaminharemos, é um encaminhamento dessa audiência ao Ministério Público do Trabalho. Desde questões que se organizam com a ausência de transparência no processo de contratação, à jornada de trabalho, a essa situação absurda de retenção de cartão de salário, de plano de saúde obrigatório para os funcionários. Nós vamos levar todas essas questões que foram denunciadas aqui ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, para que o Ministério Público do Trabalho faça a apuração. essa situação é de competência do Ministério Público do Trabalho, todas as que foram denunciadas aqui, porventura as existentes e que nós não tenhamos ouvido hoje, mas que possam ainda chegar como denúncias. Então, acho que esse é um terceiro encaminhamento. O quarto encaminhamento, nós precisamos conversar mais sobre essa ausência do direito da criança com deficiência de ter o atendimento adequado que hoje está delegada à OAS. Isso é muito grave. Neste caso, eu penso que um primeiro encaminhamento seria a promotoria da criança e do adolescente, mas vamos ver que outros encaminhamentos podem ser dados. tudo o que foi dito aqui é muito grave, mas essa situação recorrente de não reconhecer o direito da família de ter o acompanhamento correto, profissional, no momento que está dentro de um centro de educação infantil ou de uma escola municipal, é muito grave. E aí, o que nós precisamos, o Day falou um pouco de tática, de outras táticas. Eu acho que diz respeito a um pouco isso também, a você tentar largar as frentes de batalha chamando à responsabilidade os órgãos de fiscalização e de controle social. Como eu disse, essa pauta e essa audiência de hoje não é uma pauta corporativa. Se fosse, seria legítima. Não estou dizendo que não poderia ser. Mas a discussão de concurso e de nomeação e tudo o que implica de como a OES está atuando livremente no desrespeito a direitos trabalhistas, no desrespeito aos direitos da criança e do adolescente, essas questões têm órgãos de controle e fiscalização que precisam atuar. E a nossa tarefa, enquanto Comissão de Educação da Assembleia, é levar ao conhecimento e solicitar providências. Então, vamos fazer esses encaminhamentos aqui também em relação ao Ministério Público, à promotoria da criança e do adolescente. Eu havia indicado a perspectiva de nós olharmos com o Tribunal de Contas do Estado, notadamente, por essa política de ausência de concurso público, por esse alto número de cargos vagos não preenchidos por concurso público e essa situação do Instituto de Previdência, que há quanto tempo a gente ficou debatendo como é que chama a regularidade do Instituto? Tem outro nome. O cálculo atuarial, dizendo que o Instituto precisava ter uma saúde financeira que não é de curto prazo, é para a função à qual ele foi criado. E nem dinheiro do Fundeb, daqui a pouco, vai conseguir resolver a situação. Então, não se pode nem... Essa saída da Prefeitura que não é correta, ela não pode nem ser utilizada, porque não será nem suficiente, dadas as circunstâncias em que o Instituto está submetido pela ausência de concursados. Pela ausência de concursados. Então, acho que esses primeiros encaminhamentos em relação aos diretores exonerados, Comissão de Educação, ela se posicionou, nós aprovamos um posicionamento aqui dos membros, fomos eu, Betão e professor Clayton, que assinamos um posicionamento, foi aprovado em relação à suspensão das demissões, em especial à gestão da Escola Municipal Aristide José da Silva. Eu acompanhava, mesmo não estando fisicamente em Betim, mas sabia do esforço da gestão em vários aspectos. Era uma gestão que cuidava do todo ali da comunidade. digo dela porque era a que eu acompanhava mais próxima, mas nós nos posicionamos. A posição da Comissão de Educação e da Assembleia não resolve tudo. Eu queria também que vocês compreendessem. A gente está se somando a uma luta que hoje é coordenada pelo SINJUT, mas entendendo quão estratégica é essa luta pelas repercussões em outras redes e no próprio Estado. Por isso, esse debate sobre o S é tão necessário, tão importante. A questão de bibliotecas fechadas, nós vamos ver como é que a gente pode também encaminhar, que é outro direito que está sendo negado à criança e ao adolescente e que, supostamente, aparentemente, está sendo dado. Mas quem sabe que a biblioteca está fechada? Quem sabe que não tem gente suficiente? É só dentro da escola que a gente vai saber de tudo isso. Então, vamos fazer esses primeiros encaminhamentos. nós estamos no início da legislatura, eu digo aí no caso da Assembleia Legislativa, com condições de fazer o acompanhamento e de buscar novas reuniões. Eu lamento muito, e estou dizendo isso muito sinceramente, a ausência da Secretaria Municipal de Educação, porque a presença dela aqui nos daria condições de mediar, de fazer os encaminhamentos dos problemas, porque os problemas não deixam de existir porque ela não apareceu aqui. Os problemas são reais, eles acontecem. Esses órgãos de fiscalização atuando com seriedade vão identificar esses problemas e vão atuar. Mas a ausência da administração municipal é ruim no campo de uma audiência pública. Quem escreveu o e-mail pontuou que recebeu o convite no dia 17 de maio, porque a gente faz esses agendamentos semanais mesmo, mas a administração pública é sempre fiscalizada pelo poder legislativo, pelos órgãos de controle. Então, é difícil crer que de toda a equipe da secretaria não tinha uma pessoa que pudesse estar com a gente hoje à tarde. Então, eu quero lamentar muito, porque essa ausência foi ruim para o processo de discussão. A questão em relação à CPI das OS, que foi trazida pelo Alexandre, eu quero partilhar com vocês a minha realidade. A minha realidade. Eu sou uma deputada de um bloco de oposição, constituído por 20 parlamentares. A Assembleia Legislativa tem 77 parlamentares. Então, tirando o presidente que preside os trabalhos, se nós fizermos a conta os outros dois blocos parlamentares, são blocos de apoio ao governo do Estado. Então, nos traz uma dificuldade de conseguir avançar com algumas agendas que confrontam o interesse do governo do Estado. O governo Zema é um defensor da privatização. Eu já fiz essa disputa em plenário aqui, porque o fato dessas continhas que estou apresentando não quer dizer que a gente não apresente. A gente apresenta. Então, toda vez que tem discussão de orçamento, a gente apresenta discussão, a gente apresenta propostas tanto na LDO quanto no próprio, tanto nas diretrizes de orçamento, desculpa, quanto no orçamento, impedindo, sempre são proposições impedindo que o dinheiro público seja utilizado, ou o dinheiro do Fundeb seja utilizado para a privatização. Nós, inclusive, chegamos a aprovar em 2021 uma legislação estadual proibindo, proibindo a gestão compartilhada, que é como eles chamam, que é esse modelo de privatização. O governador vetou na volta do veto. Nós não conseguimos ter número suficiente de votos para derrubar o veto do governador. Então, essa é uma agenda estratégica do governador. Esse governo é um governo que defende a privatização. Nós estamos às voltas com a privatização dos hospitais da rede Femig do Estado. Eu faço uma luta contra a privatização do Parque das Águas, até as águas. O governo Zema está na rota da privatização, que é a privatização do Parque das Águas de Caxambu. Nós vamos enfrentar uma pauta agora, que já está publicamente o governo do Estado já colocou, a privatização da FUNED, de uma fundação importantíssima de pesquisa no nosso Estado. Então, essa é uma pauta que aqui no âmbito da Assembleia nós também encontramos um terreno difícil, porque o governo do Estado defende essa política de privatização. Eu sempre sou defensora de que você não pode querer para os outros aquilo que você não quer para os seus. Foi esse o debate que eu fiz no plenário. A gente não pode colocar os filhos das outras pessoas em experimentos, porque foi isso que foi dito. vamos experimentar, vamos ver se vai dar certo, mas a gente experimenta com a vida dos outros, com a vida dos outros, com a vida daqueles que não têm o dinheiro para buscar a iniciativa privada, no caso da educação de uma escola particular, não esse modelinho de O.S. Então, estão sempre experimentando com a vida das outras pessoas, o que eu acho grave e não sou favorável. então a gente segue fazendo as lutas aqui também na Assembleia, mas compreendendo os limites para uma instalação de CPI, são necessárias 26 assinaturas. Então, é um processo que a gente tem que continuar lutando até que a gente tenha condições e as condições acontecem. A gente vai acumulando forças. Eu ia até ler, mas como eu achei que ia desviar um pouco o foco da O.S. de Betim, eu trouxe umas denúncias que eu já recebi do Somar da Rede Estadual, mas eu resolvi não ler para não desviar o foco. Acho que a gente tinha que focar aqui, na O.S. de Betim, mas as situações são absurdas. Aí, uma hora que explodir, muito, muito mais do que está explodindo, aí a gente, quem sabe, consegue reverter esses processos de privatização. O que eu acho que é fundamental, aí aqui não é a deputada Beatriz que está falando, mas a colega que militou com vocês por uma geração inteira, o que é fundamental é a gente não parar de fazer a luta coletiva. Então, a gente enfrenta momentos que são extremamente desfavoráveis, a gente enfrenta momentos que são extremamente adoecedores e a gente enfrenta momentos que dão vontade mesmo de desistir, dadas as circunstâncias que a gente enfrenta todos os dias. Mas eles passam, eu aprendi isso, eles passam, eles passarão, e eles passarão. E nós ficamos na rede, e nós ficamos sempre com essa tarefa de reconstruir. Então, é importantíssimo ter um sindicato. Nós estamos aqui do lado de um dirigente sindical que teve a sua vida pessoal exposta, que teve um processo de perseguição, que só foi suspenso pela via judicial, então teve que se recorrer ao judiciário. Enquanto isso, você tem a mais sorde do processo de depreciação, porque é assim que a política em Betim se organiza, pelo ataque e destruição das pessoas. eu posso falar daquele espaço, porque militei muito tempo nele, é um lugar que tenta destruir as pessoas. E a gente consegue sobreviver a esse estado de coisas pela coletividade. Então, a coletividade... Eu não consigo nem imaginar como estaria a rede municipal se não fosse a luta do que vocês se auto-intitulam dos dinossauros, na perspectiva de quem está quase sendo extinto. Mas não serão extintos. Essa luta é importantíssima para o próximo período. Então, ter quem faça a resistência, ter quem acumule e ir acumulando forças é importante. Então, o que vocês desenvolvem de luta coletiva, sindical, é muito importante. Então, nada de desistir. Viu, Loura? Às vezes, a gente desanima, porque a gente tem o direito de desanimar diante das coisas que a gente enfrenta. Mas, na coletividade, a gente vai conseguir superar. Nenhum governo é eterno. Eu já vivi gestão de muitos governos. Nenhum é governo eterno. Nós ficamos. Nós ficamos depois que eles passam. Então, acho que essa é a nossa tarefa. Então, eu pergunto se, com esses encaminhamentos, eu posso encerrar os trabalhos dessa segunda-feira. Muitos para-casas aqui. De fato, eu vou finalizar primeiro dizendo que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia está de portas abertas à Secretaria Municipal de Educação de Betim. Quando ela quiser vir, nos prestigiar, quiser discutir ou responder as questões que foram trazidas aqui, será muito bem-vinda da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Se nós não quiséssemos o bom debate, não teríamos feito o convite a ela. Foi feito o convite a ela, foi feito o convite ao secretário municipal de governo e a comissão continua de portas abertas para que nós possamos achar as soluções. O debate aqui apontou situações gravíssimas da gestão da OES, que foi uma opção de gestão do atual governo municipal. Então, se é uma opção de gestão do atual governo municipal, o governo tem a responsabilidade de ajudar na resolução desses problemas. Então, são muito graves as questões. Acho que, inclusive, vou acrescentar um encaminhamento, que das denúncias feitas aqui, nós também vamos encaminhar à Secretária Municipal de Educação, solicitando a ela que as providências sejam tomadas no sentido de resolução das denúncias que foram trazidas aqui. Acho que é à Secretária Municipal de Educação e ao Secretário Municipal de Governo, que também foi convidado para participar aqui da nossa audiência e, lamentavelmente, não compareceu. Podemos fechar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas. Me permitam, antes, fazer só uma consideração que não tem a ver com o nosso assunto. Mas eu imagino que nós estamos ao vivo na TV Assembleia e acho que é importante lembrar que, amanhã, a partir das 14 horas, estará na pauta de julgamento do Tribunal Regional Federal. Estou pegando aqui o papelzinho com o número certinho. Achei aqui. amanhã estará na pauta do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, a partir das 14 horas. É uma ação que é um agravo de instrumento, está incluído na sessão de julgamento, sobre a Serra do Curral. Sobre a Serra do Curral. Nós que denunciávamos as ilegalidades no processo de licenciamento, desde quando o licenciamento para a instalação da Tamisa foi aprovado, o Ministério Público Federal identificando essas ilegalidades no processo de licenciamento, neste caso, desta ação, porque não houve consulta livre, prévia, informada à comunidade quilombola Manso. Como determina, a legislação ajuizou uma ação exatamente contra o Estado de Minas Gerais e contra a Tamisa para a anulação da licença ambiental. Foi concedida a Tamisa na Serra do Curral. Amanhã, nós temos o julgamento desse agravo de instrumento. E eu fiquei muito assustada quando, ao ter acesso à manifestação do governo do Estado através da Advocacia Geral do Estado, o governo Zema está defendendo, está defendendo que a Tamisa tenha liberado o seu direito de ser instalada na Serra do Curral. Hoje está suspenso, hoje está suspenso essa instalação e o governo Zema, acabei aqui, estou com a manifestação da AGE na minha mão aqui, o governo Zema está defendendo que não, o que foi argumentado nessa ação proposta pelo Ministério Público Federal não procede, que o quilombo não seria afetado pela instalação da Tamisa na Serra do Curral. Eu li tudo aqui. e que, portanto, o quilombo que está ali dois quilômetros e pouquinho da área de atividades da Tamisa. Então, o governo Zema, através da Advocacia Geral do Estado, está aqui se manifestando para que essa decisão do Judiciário seja modificada e que o quilombo não precisa ter consulta livre, prévia informada e a volta da autorização da Tamisa de instalação de minerar na Serra do Curral. Então, acontece amanhã no Tribunal Regional Federal 6 e, por isso, eu queria aproveitar esse momento para dizer da gravidade do posicionamento do governo Zema, que, junto com a Tamisa, você tem a Tamisa e o governo Zema defendendo a imediata liberação da instalação da Tamisa e o Ministério Público Federal fazendo a defesa do quilombo Manso pelo seu direito de existir num território que será afetado pela mineração na Serra do Curral. Então, é inacreditável como o governo Zema continua defendendo estrategicamente a mineração na Serra do Curral. Não bastasse ele ter liberado aquela mineradora pirata, que é a Agut, para minerar na Serra do Curral através de um termo de ajustamento de conduta. Ele está indo ao judiciário defender a Tamisa. Então, é a Tamisa e o governo Zema defendendo a liberação da mineração na Serra do Curral. É assustador. Então, por isso, eu queria aproveitar esse momento final para fazer essa denúncia e dizer à sociedade desse importante julgamento que acontece amanhã no início da tarde. Então, feito aí essa... É absurdo. É absurdo. Aí o governo Zema, no final, diz para a sociedade que está protegendo a Serra do Curral, faz um decretinho, faz um documentozinho, enquanto no judiciário está defendendo, junto com a Tamisa, que eu tenho a manifestação da Tamisa e do governo Zema, lá no Tribunal Regional Federal, defendendo a instalação da Tamisa. Então, eu falei várias vezes isso porque é tão absurdo. Ele fala para a sociedade uma coisa e ele pratica outra. Então, por isso que a gente fala que o governo Zema não está cumprindo a sua palavra quando disse que, se houvesse irregularidades, ele seria o primeiro a suspender o licenciamento da Tamisa. Irregularidades demonstradas, a ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal e ele defendendo a Tamisa para ter a sua instalação autorizada pelo judiciário. Grave. E a gente segue fazendo a luta em defesa da Serra do Curral. O Luiz pediu a palavra antes de a gente encerrar. Desculpe colocar um assunto completamente diferente, mas é o único lugar, é o único microfone que eu vou ter para falar antes do início do julgamento, amanhã a partir, no início da tarde. Então, bem rapidinho, três recados. Primeiro, eu preciso agradecer a você, Beatriz, porque, além de ter sido uma grande referência de luta para mim, foi minha professora na organização sindical. Então, isso me deixa, de certa forma, ciente do trabalho, das questões, da responsabilidade, inclusive das perseguições. Eu não poderia ter o mérito de não ser perseguido. Infelizmente, somos todos. Então, muito obrigado por isso. Segundo recado é que amanhã nós temos uma audiência no tribunal, no fórum Betim, de uma ação que nós ajuizamos logo no início do contrato de gestão com a prefeitura da IDDS e que o José Luiz emprestou mais uma vez o nome dele para essa ação em que a gente pede o fim do contrato de gestão na rede municipal de Betim pela nomeação e com as nomeações. Foi através do nome dele emprestado também que a gente impediu a compra do imóvel de mais de 40 milhões, aquisição de imóvel para o Ipremb. Terceiro recado, sei que a lista chegou, o recado chegou nas escolas para dar o nome, colocar o nomezinho, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, sempre foi prática de todos os governos, infelizmente, mantenhamos sempre a utopia de Eduardo Galeano mirando lá no horizonte para que a gente não deixe de caminhar no que sejamos resistência e contemos a nossa narrativa porque eles não contarão. Então nós manteremos de pé seguindo e contando a nossa narrativa. Muito obrigado. Agora sim, lembrar que isso tem a ver com a gente aqui que está nessa audiência. Aliás, gente, a Serra do Curral tem a ver com a gente, tem a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente. Então, mas eu quero também convidar amanhã a partir das 10 horas da manhã na Comissão de Administração Pública requerimento de minha autoria, a gente vai estar discutindo como é que o governo está implementando. Nós aprovamos aqui na Assembleia a contagem do tempo de serviço, mesmo diante daquele tempo que o governo Bolsonaro roubou do servidor da Lei Complementar 173. Nós conseguimos reverter no âmbito do Estado. Amanhã a gente tem uma audiência a partir das 10 horas da manhã aqui na Comissão de Administração Pública que vai tratar exatamente disso, da implementação do retorno do direito das pessoas a benefício de tempo de serviço. É importante porque isso também ajuda a luta no município. Então, é isso. Então, amanhã a partir das 10 horas da manhã. Então, de novo, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Você vai chamar o povo para tirar a foto? Eu vou tirar a foto.